Boa noite a todos, bem-vindos a mais um café, nosso podcast semanal de matemática. Hoje eu, Lucas Colucci, junto com o Thiago Dourado, temos o imenso, imenso, imenso prazer de estar conversando aqui finalmente com o professor Roberto Embuzeiro, que é pesquisador titular do IMPA e trabalha nas áreas de probabilidade, combinatória, teoria da informação quântica, entre outras relacionadas. Professor, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, a gente ficou muito contente de conseguir marcar esse papo hoje. É um prazer enorme ter você. Um prazer é meu, Lucas e Thiago. Muito obrigado pelo convite. Antes de a gente começar, Thiago, eu vou só dar os recadinhos de sempre, que agora tem vários. Então, reforçando como sempre o nosso novo canal de cortes, agora a gente tem um canal com os cortes das melhores partes de cada episódio, o link está aqui na descrição, assim como o nosso Instagram, que a gente também criou recentemente, estamos aí desde uma semaninha atrás ou duas com o Instagram novo, então só o link aí na bio já segue a gente aqui na descrição. E é isso, recadinhos mais direcionais, o chat ao vivo está aberto, então fiquem à vontade para comentar ou mandar perguntas no chat, que a gente vai passando para o professor Embuzeiro conforme for possível encaixar. E como sempre, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para acompanhar podcast como esse toda semana. Vamos lá, depois dos comerciais, vamos começar. Thiago, manda ver. Roberto, mais uma vez, obrigado. De verdade, acho que o Roberto é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. No curto período que eu estive no Rio, a gente teve uma boa amizade lá e me lembra de bons conselhos que eu recebi do Roberto, em momentos bem diversos do que eu passo por agora. De verdade, obrigado. Eu lembro também que em 2012, se não me engano, você deu uma entrevista para uma revista, na época era impressa ainda, e na época eu achei bem legal que a jornalista na época perguntou o que você fazia na matemática, e você disse que estava numa espécie de fronteira entre matemática pura e matemática aplicada. E você fez uma descrição na época dessas coisas. Eu queria que você comentasse um pouco disso. O que você faz na matemática? O Lucas deu várias coisas que você trabalha que pode ir para uma vertente bastante ampla, conhecido por sistema matemático de bastante diversidade. Conta um pouco do que você estuda na matemática hoje. Bom, mudou um pouquinho desde 2012, mas continua sendo na fronteira entre matemática pura e aplicada. Deixa eu tentar falar então da versão atual do que eu faço. Primeiro lugar, se eu tiver que me classificar, dentre as áreas de matemática, a minha área é probabilidade. Meu doutorado foi meio que em combinatória probabilística, então tinha uma componente discreta, forte, estudando lá árvores aleatórias, grafos aleatórios. Depois disso eu fiz outras coisas, mas a probabilidade acabou virando o centro do meu trabalho. Mas raramente, especialmente agora, eu trabalho em problemas que são só de probabilidade. Então, falando de coisas recentes que eu estudei, tem questões, por exemplo, a gente tem toda uma área de otimização estocástica. Otimizar é, digamos, tomar a melhor decisão, otimização estocástica é a melhor decisão sobre incerteza de algum tipo. Então eu escrevi dois artigos com um colaborador, que é um grande amigo também, o Felipe Thompson, que hoje está na Fundação Getúlio Vargas, sobre o que chamam de aproximação por amostragem, para otimização estocástica. Com os meus alunos, eu tenho trabalhado em várias questões relacionadas a algo clássico em estatística, que é o que chamam de robustez. Robustez é quando você tem dados que possivelmente tem o que chamam de outliers, né? Digamos, pontos de dados que não deviam estar lá, de alguma forma, e você quer lidar com eles da melhor maneira possível, né? Quer dizer, em princípio, um ponto errado, a depender do procedimento estatístico que você usa, pode alterar arbitrariamente o resultado. E claramente isso é uma coisa muito ruim, né? Se numa pesquisa eleitoral, sei lá, uma pessoa resolve mentir, ou se quando você está medindo a altura das pessoas, uma medição sai muito errada, né? Você não quer que isso atrapalhe muito. Então, robustez ter sido o tema presente, robustez é algo que você pode estudar também de outros pontos de vista, né? E, por exemplo, eu tenho muito interesse em fazer teoria, digamos, estatística, não assintótica. Quer dizer, eu não quero que o tamanho da amostra seja pensado como infinito. Quero que possa ser finito, grande, talvez esteja brigando com outras características do problema, a complexidade dele, a dimensão e tudo mais. Tem outras áreas que me interessam também, ainda junto com combinatória, tipo, tenho artigos não tão antigos assim, sobre qual é o jeito, usando passeios aleatórios num grafo, qual é o jeito mais rápido de você tentar descobrir características dele. Tem outras coisas um pouco mais voltadas para machine learning, que são mais recentes, né? Eu tenho interagido bastante com o Centro Pi, o Centro de Projetos e Inovação lá do IMPA, e a gente pega uns problemas bem aplicados e tenta extrair alguma coisa de pesquisa deles. Então, é uma variedade de coisas. Eu sou, digamos assim, um probabilista, se é que dá para dizer assim, promíscuo, que gosta de se misturar com outras áreas. Você fez o doutorado nos Estados Unidos, né? Que foi no Instituto... A pronúncia correta é Courant, né? É, então, a gente... Muitas vezes fala como se fosse francês, Courant, né? Mas o Courant, Richard Courant, era matemático alemão, que se mudou para os Estados Unidos e ele transformou o Instituto de Matemática da New York University, né? Então, depois o Instituto acabou ganhando o nome dele. E uma das maneiras que ele transformou o Instituto foi trazendo vários matemáticos europeus deslocados pela Segunda Guerra e depois para lá, né? Então, teve um impacto muito grande, assim, na matemática americana, especialmente na matemática aplicada, na verdade. Mas eu fui para lá estudar com um cara que não pertence muito bem a essa escola de matemática aplicada clássica, né? Voltada para a física. É o Joe Spencer, que agora está aposentado, mas continua ativo em algum grau. E a especialidade dele é justamente essa interseção de combinatória com probabilidade. Usar probabilidade para demonstrar teorias em combinatória. Usar combinatória... Quer dizer, achar objetos combinatoriais que sejam interessantes do ponto de vista probabilístico, né? Sim, ele é um dos grandes métodos probabilísticos, né? É, então tem um livro, que é meio que a Bíblia, do método probabilístico, né? Que ele escreveu junto com o Nogalon, que é uma matemática israelense que agora está em Princeton. E, assim, parte do meu trabalho no doutorado foi ler aquele livro a ponta das páginas soltarem, assim. Já está na quarta edição, mas eu guardo a primeira com muito carinho, que foi por ela que eu estudei. E ela está completamente depenada, né? Desde a época do meu exame de qualificação, mas... Já tinha aquela foto do Erdos na capa, ainda não? Não, isso aí foi a partir da segunda edição, eu acho. A minha não tinha foto de nada na capa. Tinha uma capa lisa. Na verdade, talvez tivesse tido aquelas que eles chamam de dust cover, né? Aquelas capinhas de papel plastificado por fora. Talvez tivesse, mas já sumiu há muito tempo. Eu nem lembro se tinha, mas... Mas era um livro de capa dura, em princípio muito resistente, mas ele não resistiu ao quanto que eu estudei nele. Mas como se foi parar lá com o Spencer? Você também tinha uma questão que eu ia fazer. Vamos dar uns passos para trás, né? Eu fiz a graduação na PUC do Rio. Foi super legal. Eu não tive muita exposição à combinatória lá. Embora tenha o Nicolau Saldanha, por exemplo, que é um cara que adora combinatória, o Carlos Tomei, já fosse... Eles já eram professores lá. Mas o Nicolau estava fora, com o Tomei eu fiz vários cursos de análise, muito legais. Mas combinatória mesmo não apareceu tanto. Por outro lado, eu sempre gostei de computação. Eu entrei na faculdade para fazer computação, né? Acabei mudando para matemática. Mas... Então, matemática discreta era uma coisa natural para quem gosta de computação. Aí eu resolvi fazer mestrado no IMPA. No mestrado no IMPA, duas coisas aconteceram. A primeira é que eu descobri que a probabilidade era muito legal. E eu vou dar mais detalhes sobre isso ainda. E eu descobri a biblioteca do IMPA. Eu passava muito tempo do meu mestrado abrindo aleatoriamente livros na biblioteca. E esse livro do meu orientador, eu descobri primeiro como um volume lá, né? Não foi completamente ao acaso, mas eu ia procurando meio que assim, achava um assunto, eu pegava um monte de livros lá mesmo, né? Não levava para casa, mas eu abria lá, ficava lendo, via se tinha coisas interessantes, e esse livro e alguns outros parecidos me cativaram. Aí teve uma coisa que me fez decidir de vez foi uma palestra que um cara chamado Percy Diaconis, ou Diaconis, dependendo de quem fala, né? Na verdade é Diaconis, porque a família dele é grega. Mas é um matemático americano, que antes de ser matemático era mágico, ele meio que... Eu tenho uma história meio doida, porque ele largou a escola antes de se formar no que seria o ensino médio de lá, né? No high school. Mas os professores achavam ele tão bom que acabaram dando diploma para ele de qualquer maneira. Um dia ele descobriu que tinham formado ou tinham formado na escola. O que foi bom, porque depois ele quis ir para a faculdade, né? Ele não sabia muito bem, ele começou a ter vontade de ir para a faculdade, não sabia muito bem o que fazer, mas aí descobriu que estava formado. E o Percy, ele foi dar uma palestra no Colóquio Brasileiro de Matemática, eu acho que de 1999, que foi o primeiro ano do meu mestrado lá no INPA. E ele deu uma palestra muito legal sobre o embaralhamento de cartas e cadeias de marco, ou via arranjo de hiperplanos, várias coisas que você conseguia estudar desse ponto de vista mais discreto em probabilidade. E ele terminou a palestra com uma frase, ou uma frase, uma mensagem, vamos dizer assim, e eu descobri que na verdade ele dava uma mensagem diferente a cada vez que ele dava a palestra, mas por algum motivo a mensagem que ele escolheu naquele dia foi muito apropriada para mim, especificamente. E ele falou, tem áreas de matemática em que só para fazer qualquer coisa você precisa passar alguns anos estudando as definições. essa área aqui você pode começar muito rápido, tem um monte de problema legal, e se você quiser ir se sofisticando mais, pegando coisas cada vez mais complicadas, também pode. E isso fez um clique na minha cabeça, assim, porque primeiro porque tinha esse apelo de ter alguma coisa para fazer rápido, e segundo porque eu sempre gostei justamente de matemática como um todo, eu gostava muito de várias coisas que eu estudava, adorava álgebra, adorava análise, e aí me deu, abriu essa consciência, assim, me criou essa consciência de que probabilidade, pelo menos potencialmente, é uma área meio transversal às outras, né, você pode olhar outras áreas de matemática do ponto de vista probabilístico, você tem gente que estuda, sei lá, grupos finitamente gerados, escolhidos ao acaso, né, você gera aleatoriamente e pergunta que propriedades isso tem, ou tem áreas de gráficos aleatórios, que é, em certo sentido, a área do meu doutorado, tem várias outras coisas, você pode estudar objetos matemáticos do ponto de vista probabilístico, né, tem coisas em análise que você faz também, e aí isso foi o que me fez escolher de cara, de cara, naquele momento probabilidade, e em particular probabilidade misturada com coisas discretas, que era o que o Percy tinha mostrado naquele dia. Quer dizer, naquele momento, em Buzera, naquele momento já tinha probabilistas no ímpar? Como que era a situação de probabilidade no ímpar? Então, tinha, três probabilistas brilhantes, a Maria Olália Vares, que hoje é professora titular na UFRJ, na estatística, que é a pioneira no Brasil, na área, bom, talvez antes dela tenha tido o Antônio Galves lá em São Paulo, mas certamente é uma das primeiras pessoas e das mais importantes, é uma pesquisadora fenomenal, eu fiz curso com ela, inclusive. Tinha o Claudio Landim, que está lá até hoje, até não muito tempo atrás era diretor adjunto do ímpar, eu fiz curso de medida com ele também, foi um curso excepcional, ele aproveitou para falar de probabilidade e a gente mantém essa tradição que a gente, todo probabilista do ímpar quando dá curso procura falar de probabilidade, seja lá o curso que for. E tinha o Vlad Estudor Avicius, que já faleceu, tem alguns, não muitos anos, né, que estava no ímpar na época, depois ele foi para o Semadenha em São José dos Campos, aí ele foi para a Nauayu para o campus de Xangai, da Nauayu, meio que virou, se não o diretor, eu não sei se ele era formalmente o diretor, mas era tipo o líder espiritual lá do campus, chamava um monte de gente para visitar, botava um monte de gente para colaborar e tal, mas infelizmente faleceu. Então tinha isso, não tinha a probabilidade que eu fui fazer, né, então não tinha a probabilidade mais voltada para grafos e tal, quer dizer, todo mundo estudava grafos de algum ponto de vista, mas não do que eu queria estudar, né, essa área de grafos aleatórios não estava representada lá. Então a resposta é sim, tinha probabilista, mas não exatamente do tipo que eu vim a ser, digamos assim. Certo. Tá, então aí esse diáconis veio, você viu a palestra dele, escolheu a probabilidade, mas como você foi parar com o Spencer especificamente? aí tem aquela história da biblioteca, né, alguns dos livros, eu vou falar alguns livros muito legais que eu vi lá na biblioteca, tinha um livro de probabilidade básico do Shreyev, que de fato era usado nos cursos do I, básico assim, básico para pós-graduação, né, aí esse era muito legal, tinha o livro do próprio Percy Diacone de representações de grupos e aplicações de probabilidade disso, muito legal, eu não sabia tanto de representações de grupos, mas gostei de ler, tinha o outro livro do Joe Spencer Nogalon, que era o método probabilístico, e aí eu resolvi, bom, como não tinha o que eu queria no Brasil, tinha um pouquinho com o Yoshiko Ayakawa, que é um cara fenomenal lá em São Paulo, mas ele sempre foi mais para o combinatório do que para a probabilidade, eu queria ficar mais ou menos no meio do caminho, assim. Aí eu me candidatei para fazer doutorado em alguns lugares, a NYU por causa do Joe, o Stanford por causa do Percy, e MIT, só porque era o MIT, e acabei indo para a NYU. É, tinha umas pessoas em combinatório lá em probabilidade também. O Spencer que tem, que ele tem lectures on the probabilistic method, né, com a... Isso, exatamente, esse que é tipo o precursor do livro probabilistic method depois, né. E é muito legal, muito legal. E ele é um cara fenomenal também. Ele teve menos alunos do que, digamos, a humanidade merecer que ele tivesse tido, porque ele é fenomenal. É assim, ele ajudou, participou da vida de muitos alunos, né. Como é que ele era? Sua relação com ele, assim, no dia a dia? É assim, eu... Como é que eu vou dizer? Tem que começar, talvez, dizendo que ele é, apesar de ser uma pessoa muito legal, ele é americano. O que eu quero dizer com isso? A cultura americana é diferente, né, as pessoas são menos abertas, o cara não vai necessariamente te dar um tapinha nas costas a cada coisa legal que você fizer, tem... Então, tinha uma distância maior, talvez, que eu tivesse acostumado os professores do Brasil no início do doutorado, né. Mas, ao mesmo tempo, ele era super legal, dava conselho de vida, é... É... Eu lembro que uma vez eu falei alguma coisa, assim, eu comecei a namorar minha mulher nessa época, né, ela morava lá, ela é brasileira, mas ela morava lá nos Estados Unidos também, do outro lado do país, infelizmente. Aí, alguma coisa eu falei, alguma vez eu falei, olha, vou ter que desmarcar a reunião que eu arrumei uma passagem barata para visitar a minha namorada. Aí, isso é muito importante ter prioridades na vida, assim, falou meio zoando, mas era sério também. Sempre procurou apoiar isso. Então, é, como outros americanos, gente boa, né, aos poucos, é, aos poucos ele foi me dando essa liberdade, me aproximando mais, sempre deu muito apoio nas horas que eu precisava, também sempre me ajudou a levar as coisas a sério, e era muito, eu acho que a principal característica dele é a generosidade, assim, com as ideias, com a matemática, né, é... gastava tempo pensando nas coisas que a gente estava fazendo, de vez em quando me mandava um e-mail numa hora aleatória, falando, olha, tenta essa ideia aqui, né, estava pensando no problema, tenta essa ideia aqui. Então, foi bem legal, bem tranquilo, foi, acho que, assim, comparando até com os meus amigos que estavam lendo a Ayu na mesma época, eu acho que eu tive a orientação mais suave. um pouco, também pelo faro dele para problemas, né, não era só generoso, ele sabia pensar no problema certo para a pessoa certa, e isso é um comentário que não sou só eu fazendo, eu ouvi de muita gente já, então ele me sugeria um problema que casava bem com as coisas que eu já sabia, eu consegui fazer progresso rápido, talvez tenha alguma coisa a ver com a área, justamente esse fato de ser uma área mais diretamente acessível, né, mas ainda assim, eu acho que mesmo para uma pessoa da área, ele é excepcional, nesse sentido. Mas áreas acessíveis tem a armadilha de um problema que é fácil de compreender, mas a solução demandar é muito ferramentária para solucionar, né, então às vezes pode... É, ou demandar uma ideia alienígena, assim, eu lembro quando estava no doutorado, tinha uma conjectura muito legal de combinatória que ficou aberta uns 40 anos e o cara resolveu durante o meu doutorado, no final do meu doutorado, e o Joe primeiro ficou muito animado, qual a conjectura? É, vou explicar, é o seguinte, bom, existem n fatorial permutações dos números de 1 a n, certo? Mas agora eu quero contar permutações que evitam uma subpermutação. O que é uma subpermutação? Pega, sei lá, por exemplo, cinco números de 1 a n e vê a ordem em que eles são postos, né? Você pode pensar nisso como uma permutação de 1 a 5. Então, eu quero contar todas as permutações de n alimentos que evitam essa subpermutação de cinco elementos, por exemplo, ou evitam uma certa subpermutação. Esse padrãozinho, né? Padrãozinho, exatamente. Você fixa um padrão que é dado por uma permutação pequena, digamos, o tamanho dela vai ficar fixo, e você pergunta quantas permutações de elementos evitam esse padrãozinho. A conjectura é que esse número nunca era maior do que uma exponencial. Uma exponencial com uma base que depende da permutaçãozinha do padrão que você fixou para evitar. n fatorial é tipo n elevado a n, muito maior do que exponencial de qualquer constante vezes n. Então, a ideia é que evitar um padrão é muito difícil em algum sentido. São pouquíssimas permutações que evitam o padrão. E aí, um cara chamado Adam Makos, junto com o matemático húngaro Gabortardos, provaram essa conjectura. E o Joe... Eu tive aula com o Tardos na época da peste. Ele era bem jovem então nessa época, né? Por quê? Ele era... É, ele era... Isso aí foi em 2002, talvez, 2003, sei lá. O Adam Makos foi para uma dessas escolas... Não, mas o Tardos vai ser bem jovem nessa época. É, então, o Tardos, ele tinha essas escolas de verão em Budapeste, não sei se foi aí esse tipo de evento que você foi, mas ele... Também, também. Todos os alunos lá aparentemente falaram do problema na sessão em aberto, os dois conversaram e a sessão de problemas em aberto, né? Os dois conversaram e resolveram, que era um problema em aberto há um tempão, né? E aí eu me lembro, primeiro, que o Joe estava muito empolgado, que eu acho que é uma característica também da generosidade dele. Ele tinha tentado resolver, não resolveu, e estava feliz que alguém tinha resolvido, né? Aliás, uma característica do Joe é que ele adora o Borges, né? O Jorge Luis Borges, escritor argentino, e aí tem uma... Tem um trecho de um conto do Borges, que é a Libraria de Babel, né? Livraria de Babel, que é o cara falando, ah, em algum lugar deve existir o livro perfeito, tomara que alguém descubra, pode não ser eu, que existe o céu ainda que meu lugar seja o inferno, né? E o Joe adora essa citação, tem tudo, tem um monte de lugar, tem no livro dele, tem em palestras, mas então o Joe estava feliz que alguém tinha chegado ao céu, e aí ele me mostrou a solução, falou, olha, tem três páginas da solução, é super fácil de entender, mas aí ele fez esse comentário, né? Falando, combinatório é fogo, que assim, você nunca sabe se a solução vai ser, sei lá, via geometria algébrica ou vai ser uma ideia elementar que só ninguém pensou antes e quem vai solucionar um papa da área ou um garoto jovem que nem o Adam Marcos. Lindo isso, né? Coisa linda. É, lindo e assustador, né? Mas é muito legal, é muito legal. É uma coisa meio única, né? De relativamente poucas áreas, né? É, de relativamente poucas áreas. O que quer dizer, vale a pena destacar, o Spencer foi um dos coautores mais frequentes de Erdos, né? Então ele foi bem próximo do Erdos. Sim, ele foi muito próximo do Erdos e ele tem muito carinho pelo Erdos e pelas memórias da vida dos dois e da colaboração entre eles e também com outras pessoas. E ele gosta muito de falar disso, na verdade. A última vez que o Joel esteve no Impa, ele veio umas quatro vezes ao Brasil desde que eu vim pro Impa, né? A última já deve ter... É, foi agora 2022, sei lá, quando o mundo começou a reabrir, assim, ele tava com muita vontade de viajar e veio ao Rio. Ah, que legal. E ele fez questão de dar uma palestra sobre o Erdos, como ele sempre dá. Toda vez que ele vai ao Impa, ele dá uma palestra sobre o Erdos, alguma outra, sobre algum outro assunto. Mas isso é parte da... Digamos, ele é quase que um evangelista, um apóstolo do Erdos, assim, ele vai divulgando a palavra do Erdos por aí. Que legal. É. Exato. É... É... É diferente isso aí, né? No sentido de que essa admiração com a cooperação que a pessoa tem, né? Que você tava falando do seu orientador. Ele admirar uma outra pessoa resolva o problema que ele tava pensando. Isso foi... Acho que recentemente também teve um problema... Acho que foi uma aluna do Texas, de doutorado, que resolveu uma conjectura também que tava aberta há 70 anos e resolveu... É, essa é de nós, né? Uma de nós, não é isso? Que apareceu na conta, eu acho. Eu acho que foi. É. São coisas bem inesperadas, assim, né? Se a gente for pensar que não é bom encorajar no certo sentido porque parece que as conjecturas vão sair. Não, são casos bem excepcionais. São casos bem excepcionais. Todo mundo tem o direito de querer resolver a conjectura, mas acho que o orientador de doutorado tem o dever de não encorajar isso, né? De não jogar pra um aluno um problema completamente aberto, assim, que pode sair em cinco minutos ou demorar mais dois séculos, assim. É, escolher problema pra aluno é difícil. É, imagina. Eu só posso imaginar. A gente vai voltar a falar disso. É, fala, Tiago. Você vai mudar também? Não, eu ia continuar nesse assunto que a gente, você fez o doutorado nos Estados Unidos e uma coisa que a gente eu sempre busco aqui, o Lucas fez na Hungria, eu tô fazendo, eu tô terminando aqui. Qual foi a diferença que você viu, por exemplo, com os doutorados brasileiros, assim, que você destacaria? A gente já teve várias pessoas que a gente já falou sobre isso, mas acho importante esses pontos. O que que você viu de diferente? Você já fez, pelo que eu entendi, de 99 a 2003, uma média, né? Não deixaram. É, 2000, 2004 foi o doutorado, é meio de 2000 a meio de 2004, aí depois eu ainda passei mais de dois anos nos Estados Unidos como pós-doc antes de ir pro INPA. Ah, perfeito. Então, conta pra gente como é que era o sistema lá, como é que funcionava, se tinha de qualificação, se tinha de fazer disciplina, como é que você se deu com o seu texto? Você teve uma questão com o meu computador? Então, é... Vamos lá. Vamos lá. O doutorado nos Estados Unidos, a primeira coisa a saber, pra quem não sabe, é que, em geral, os alunos americanos, eles vão direto da graduação pro doutorado, né? O título de mestre, quando ele é concedido, em geral, é como se fosse uma etapa intermediária do doutorado, e é uma coisa que a pessoa pede sequer, muita gente nem liga de ter o diploma de mestre, né? O que acontece também é que, é, bom, tem universidades que você pode ter o grau de mestre sozinho, você se matrugula no mestrado, depois você vai pro doutorado ou não, é o seu bel prazer, né? Mas em muitas universidades, na verdade, o mestrado fica pra quem, por algum motivo, não termina o doutorado, ou pra quem pede o título no meio do caminho, pra, por exemplo, porque no estágio vai ganhar melhor, eu tive colegas que fizeram isso, falaram, ah, eu arrumei um estágio, se eu tiver o título de mestre, eu vou ganhar melhor, então vou pedir pra universidade me dar, até então não tinha ligado, né? pensado pra pegar um aluno que acabou de sair da graduação e formar doutor, né? Em geral, isso significa que o mestrado vai demorar pelo menos cinco anos, às vezes quatro, mas é mais comum cinco, até um pouco mais. O doutorado, não é? O doutorado, desculpa. Isso. E aí, como é que é o doutorado? Em geral, tem o período inicial de cursos, tem o exame de qualificação, e depois tem o período de tese, né? O doutorado no I.O. é exatamente assim, tem pequenas variações, dependendo de onde você está, tipo na Universidade do Texas, em Austin, o doutorado tem o exame de qualificação escrito, em Princeton, o doutorado não precisa de tantos cursos, não precisa de curso nenhum, na verdade, você pode, se quiser, chegar e fazer o exame de qualificação logo. Mas sim, o esquema é esse. Assim, de novo, com variações, né? Berkeley é bem assim como eu descrevi, Harvard é bem assim como eu descrevi, outros lugares são assim também. Tá, agora falando das diferenças, né? Bom, assim, sem querer puxar demais a brasa para a nossa sardinha, o Brasil tem excelentes matemáticos, então não é difícil você ir para um departamento que tem alguns nomes muito fortes. Bom, o IMPA certamente tem gente muito forte, apesar de eu estar lá, tem outros departamentos, sei lá, tem vários departamentos muito bons no Brasil, espalhados em São Paulo, em Minas, enfim. Mas tem, eu acho que tem uma massa crítica maior de matemáticos, digamos, facilmente, de altíssimo nível, facilmente acessíveis nos Estados Unidos e na Europa. E o que eu quero dizer com isso não é só o departamento, tem muita gente, né? E tem muita gente voltada para a pesquisa, né? Eu acho que uma diferença fundamental é que além do departamento, você é num raio de não muitos quilômetros ao redor, você tem muitos outros matemáticos. Pelo menos uma boa parte dos Estados Unidos é assim e em toda a Europa Ocidental é assim, né? Então, o seminário do departamento tem as pessoas locais, mas também tem muita gente vindo de fora o tempo todo, muita gente visitando. A gente no INPA tem muitos visitantes, né? Mas é diferente, assim, o fluxo é mais constante, mais igual o ano todo, é muito mais fácil, né? Sei lá, eu tenho um colega, um colaborador que é professor em Barcelona, para alguém de Paris ou de Londres ou de Berlim, estar em Barcelona é um pulo, né? A gente tem menos essa densidade aqui no Brasil. Então, acho que isso cria um ambiente que é mais agitado do ponto de vista intelectual. O que tem um lado ruim também, né? Porque a pressão em algum sentido para produzir é maior. Você vê tanta gente de tanto lugar fazendo tanta coisa que você pode ficar meio perdido. A pressão para produzir é maior e a confusão mental é maior também. Mas é legal também, é muito estimulante. Tem uma outra diferença que eu vejo mais dos alunos e aí eu estou me incluindo como eu era como um aluno, né? Não estou nem querendo dar indireta para os meus alunos de agora, não. Mas eu tinha uma impressão muito forte de que os alunos dos Estados Unidos e eu tenho a impressão que na Europa também, no Canadá também, eles eram mais profissionais do que os brasileiros. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles tinham mais clareza dos objetivos que eles tinham do que eles tinham que fazer para cumprir. Tinham, assim, eram mais objetivos mesmo, mais diretos no trato com orientador, davam eram mais objetivos nas reuniões, né? Viam para a reunião falando, eu quero falar disso, fiz isso, não fiz essa coisa, tal, estou fazendo progresso aqui, não estou aqui. Então, tinham conversas que talvez fossem mais produtivas nesse sentido com os orientadores porque eles já tinham se preparado melhor para aquela ocasião, né? E também quando iam dar palestras, tudo, eu tinha a impressão desse profissionalismo maior. O que é diferente? Eu falei de um monte de coisa positiva desses lugares no exterior, né? O que é diferente do lado negativo? Eu acho que em termos humanos eu sempre fui mais feliz no Brasil. Eu tenho muitos amigos que eu fiz no exterior, tal, eu tenho alguns até hoje, outros que eu fiz depois do doutorado, tal, mas o calor humano realmente no INPO e em outras instituições brasileiras é muito maior. E isso tem um lado muito bom para a vida em geral, né? E eu acho que também tem, assim como tem esse profissionalismo lá fora, às vezes tem um produtivismo que não é legal, né? As pessoas ficam se comparando demais com quem faz muita coisa. Aqui também tem esse risco, claro, né? Mas eu acho que a gente, na nossa vida acadêmica, a gente está um pouco, um pouco, né? Dependendo de quem você, quem perguntar, mas um pouquinho mais imune a esse risco, assim, de ficar produzindo muito sem saber porquê, de menos. Só para ter o... apesar que no Brasil começou um pouco essa questão da medição ser um pouco assim também, né? E a gente... É, então, olha, é... E a gente vê cada vez mais isso, né? Bom, eu estive na CAPES por uns anos, né? Na coordenação diária. Eu estou... De vez em quando eu participo das reuniões de avaliação do INPA, né? O INPA tem um contrato com o governo, com o MEC e o MCTIC, MCTI, quer dizer, agora já não tem mais o C. E é um contrato porque esses ministérios dão dinheiro para o INPA, mas o INPA tem uma supervisão constante para saber se está cumprindo as metas vinculadas a esse dinheiro, né? Eu participo... E eu vejo nessas reuniões, nessas instâncias, assim, uma preocupação cada vez maior com métricas de produtividade, métricas supostamente objetivas de produtividade e preocupação com rankings e tudo mais, né? Então, sim, eu acho que essa mentalidade está pegando no Brasil, mas eu acho que a gente não está ainda tão mal nesse sentido, ou tão adiantado nesse mau sentido, né? Quanto em outros lugares. Mas você acha que a gente está avançando? Avançando na direção errada, acho. Com certeza. Infelizmente. Não, olha, é importante, assim, vamos falar bem também, né? Tem que olhar um outro lado. A gente... Assim, se você olha a Constituição brasileira, a gente, as universidades, são, digamos, definidas, né? Como instituições que promovem ensino superior, pesquisa científica e extensão. Vou tirar o ímpar da jogada, porque eu não estou falando do instituto, estou falando das universidades, né? Então, ensino, a gente sabe o que é. E extensão, a gente sabe o que é. Pesquisa, a gente também sabe o que é, mas garantir que saia pesquisa de qualidade, avaliar isso, não é tão trivial quanto possa parecer. e eu entendo que haja uma preocupação das autoridades, das pessoas que estão em posições de poder, de tentar fomentar a boa pesquisa por meios mais objetivos, né? Para não ficar, digamos, num disse-me-disse, né? Ah, você diz, eu faço uma pesquisa excelente aqui, você não está vendo aqui, né? E a cara fala, não, aí fala, o problema é seu, você não é especialista na minha matemática alfobética aqui, né? Então, eu entendo que tem a necessidade desse diálogo para a sociedade mesmo, né? Porque, quer dizer, por trás de cada instância governamental, pelo menos teoricamente, está a sociedade brasileira que quer esclarecimento aí do que está acontecendo. Mas, esse caminho do produtivismo é muito complicado. E o caminho das métricas é muito complicado. Para cada métrica tem uma fraude possível, uma violação, digamos assim, do que, a métrica tem um objetivo e esse objetivo é facilmente desvirtuado pela própria existência da métrica, né? Está muito complicado. Você, na sua primeira resposta que você falou da questão que eu estava falando das vantagens dos alunos ser mais profissional, você não vê que isso está acarretado talvez aos ensinos que precedem a pós-graduação? Quando eu falo pós-graduação, quase que me refiro exclusivamente ao doutorado. Que você tem um sistema brasileiro em que você pega na mão do aluno desde o início da graduação e em muitos casos, obviamente não todos, mas há uma evolução, você tem um sistema de estudo, prova, estudo, prova, em que o aluno começa a ficar condicionado, talvez, a um estudo para uma prova especificamente ou para uma coisa determinada e acabou aquele ciclo, tudo bem, mas quando você coloca, solta ele, agora você vai fazer só, ele se sente, bom, cadê o chicote, por assim dizer, para eu estudar aqui? E aí vem essa falta de profissionalismo, vem essa falta de diálogo com o orientador, porque para o aluno é novo aquela situação muitas vezes, muitas vezes é a primeira vez que ele vai se declarar como um doutorado, não sei se você corrobou isso que eu estou falando, o que você acha? Eu acho que sim, bom, deixa eu tentar falar mais ou menos o que você falou de outra forma, e dando outros elementos, talvez. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Canadá, existe uma tendência maior de especialização para os nossos padrões rápida dos alunos, e um fruto disso é que o aluno na graduação, os melhores, pelo menos, acabam fazendo pesquisa já, algo muito próximo de pesquisa. A gente no Brasil tem iniciação científica, que em outras áreas do conhecimento é pesquisa, na matemática não é, em geral é você ler um livro junto com o orientador, fazer um estudo orientado, alguma coisa até avançadinha, mas que não é pesquisa. Então, quando você especializa o aluno cedo, você perde, porque o cara perde a amplidão na matemática, você ganha porque o cara está se formando melhor para a pesquisa, ele está pegando ali, afundando no assunto, e aí com isso ele tem condições de fazer alguma coisa original e ele aprende isso. Então, e aí voltando na história de pegar a mão do aluno, eu acho que essa ideia de que o aluno na graduação pode fazer pesquisa acaba vindo junto com assim, quer dizer, se você tem um jovem aspirante a matemático, ele sabe que se ele fizer pesquisa a vida futura dele vai ser muito melhor porque ele vai para uma pós-graduação melhor, vai, sei lá. Então, ele tem que correr atrás e é correr atrás mesmo, não é esperar que alguém venha e dê um problema, ele tem que entrar em contato com o professor, tem que conversar, tem que mostrar algum valor para o professor ver vale a pena eu gastar tempo com essa pessoa, orientar um TCC e talvez fazer pesquisa e aí, nós dois ganhamos, eu ganho porque estou ensinando um aluno bom fazendo pesquisa com ele e o aluno ganha porque vai ter um currículo mais caprichado. Então, uma parte do profissionalismo certamente vem daí, vem de um esquema que com os problemas que se traz da especialização cedo, faz o aluno ter que aprender a nadar ali no meio do mar meio revolto, não super revolto, mas um pouquinho revolto. Isso é um ponto, certamente. Então, e isso é uma, eu não acho trivial escolher qual é a melhor hipótese, fazer uma educação mais abrangente, a melhor hipótese, o melhor meio de proceder, não sei se é melhor ter uma educação mais abrangente que não leva para a pesquisa ou ter uma educação que leva para a pesquisa mas é menos abrangente. À medida que a gente vai ficando mais velho é mais difícil aprender coisas novas. Então, se você não aprendeu algebra e topologia e ADPs e um monte de coisa mais ou menos novo, talvez seja difícil depois você desenvolver essa amplidão de interesses. Não é impossível também, é mais difícil. Então, isso eu acho que certamente faz diferença. Eu acho que tem uma outra coisa que talvez, assim, na falta de palavra melhor seja mais cultural mesmo, assim, porque eu vou ser bem sincero, assim, não é que eu quero até que os meus alunos sejam mais profissionais, assim, mas não está na minha natureza enquanto brasileiro, carioca, que gosta de bater papo com as pessoas, tal, ficar dando bronca no aluno e falar, assim, sei lá, fingir que estou ignorando o aluno, ficar esperando o aluno estar se matando para eu e vir dar uma ajuda, entendeu? Eu vou interagindo do jeito que é mais natural para mim, né? E eu acho que os alunos também vão interagindo comigo do jeito que é natural para eles, então, acho que tem alguma coisa da cultura de ser mais descontra... Eu não vou nem dizer relaxada, eu acho que a palavra-chave é descontração, né? Eu acho que isso também faz uma diferença, faz uma diferença para melhor em alguns sentidos, mas não ajuda no profissionalismo, né? O simples fato de orientadores e alunos nos Estados Unidos terem uma relação mais formal, mais distante, eu acho que já ajuda no profissionalismo, né? O aluno sabe para que ele está indo para a reunião com o orientador. Um colega meu, Milton Hara, lá do INPA, uma vez ele disse o seguinte, ser orientador na América do Sul significa conversar muitas vezes sobre relacionamentos amorosos com seus orientandos, né? E, assim, é menos possível isso acontecer nos Estados Unidos porque a reunião tem um propósito muito específico, né? Por outro lado, às vezes é bom ganhar um conselho amoroso, né? Sei lá. Com certeza. Às vezes depende dessa questão psicológica também que eu acho que varia muito. Isso remete a uma outra questão que eu vou falar no sentido de que, às vezes, também tem um aluno muito jovem, bom, ele não é tão jovem, por assim dizer, se você pensa numa idade absoluta, mas ele está sendo colocado, às vezes, numa situação que não está esperando de alguma forma, não sei se está capacitado psicologicamente para certas pessoas. Eu acho que você passou por isso nos Estados Unidos, você estava falando da questão psicológica como esse meio tangente. Você não acha que a gente, na pós-graduação em matemática no Brasil, sobretudo em matemática, a gente negligencia um pouco essa questão psicológica do que o aluno precisa ter? A gente já precisava ter um acompanhamento psicológico um pouco maior desde o ingresso? Eu acho que, assim, resumindo, a minha resposta é que sim. Eu tenho a impressão de que, assim, é muito difícil ter uma opinião muito bem definida. Esse tema não é entendido o suficiente, eu acho, em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, numa universidade americana, por exemplo, que é grande, é rica, tem departamento de psicologia do lado, baita consultório modelo e tal, é mais ou menos fácil você garantir que quem precisa vai ter um atendimento psicológico. e várias pessoas no meu doutorado, por exemplo, faziam uso disso. Eu cheguei a me matricular para participar de um estudo psicológico, mas não na minha universidade, em Colômbia, só que aí me disseram que eu não podia ir ao Brasil, eu não quis. Mas, enfim, isso é outra história. Bom, mas voltando, eu acho que é bom ter acompanhamento, eu acho que mesmo nos lugares dos Estados Unidos onde há esse acompanhamento, ele ainda não é o que deveria ser. E o que eu imagino o que deveria ser? Vou fazer uma analogia meio que em extra, se você tem um esportista, um jogador de futebol, por exemplo, ele tem todo o acompanhamento do clube, da equipe dele, de fisiologia, nutrição, às vezes o cara tem um profissional de educação física exclusivo para ele, aquele mesmo contrato, o clube contrato, para dar um atendimento mais atento e personalizado e de preferência prevenir o que ainda pode vir a acontecer. no mundo da psicologia eu não sei se isso é exatamente possível da mesma maneira, mas eu acho que como na prática do esporte os matemáticos que são atletas da mente, principalmente no doutorado, que você realmente dá um salto de ser um aluno normal, vamos dizer assim, para um pesquisador, eu acho que você faz um esforço muito grande e você está muito sensível a, digamos, lesões, lesões de autoestima se isso faz sentido, lesões outras de paz de espírito, sei lá, e lesão de autoestima faz parte, tipo aquela contusão que o jogador sempre tem, de vez em quando bota um gelinho e passa, mas é, a gente tem que aprender a resistir, mas não tem um guia para isso, eu acho que tem lesões que talvez até os próprios orientadores do ambiente do programa causem, e tem outras que eu acho que são meio inevitáveis, que nem inevitável um jogador de futebol eventualmente torcer um pé e ficar alguns jogos de fora. É, mas assim, eu estou falando através dessas analogias porque eu vivo num vazio de informações a respeito disso, quer dizer, eu ouço falar de coisas, leio coisas, mas eu tenho a impressão que ainda não foi construído um conhecimento suficientemente maduro sobre esses temas em qualquer lugar do mundo. E aí a gente vai se virando como pode, né? Lá no Olimpo a preocupação é bastante recente, não sei se você concorda que essa preocupação que a gente está tendo é muito recente. É muito recente, é muito recente. Lá no Olimpo a gente tem uns anos que tem buscado o atendimento, a gente tinha um acordo com a PUC que não funcionava muito bem, aí criou um outro acordo, teve que passar para um terceiro acordo e agora já vai ter que rever também. Então, além de ser uma preocupação recente, talvez por causa disso, não tem uma solução simples no sentido institucional mesmo, mesmo que você tenha muito dinheiro, não é claro, quer dizer, você pode talvez contratar alguns psicólogos para ficarem rondando o seu departamento lá, mas não é muito claro o que você faz com esse muito dinheiro para resolver esse problema, não é uma questão só de recursos, é uma questão de saber o que fazer, eu acho que isso não está totalmente claro. Mas eu acredito que seja fundamental, a gente só não sabe exatamente como fazer. E esse problema para mim se mostra bastante urgente em alguns aspectos, se a gente olha algumas coisas que acontecem que às vezes não são divulgadas para uma questão, às vezes até de legislação, mas que tem uma importância. Que bom, que bom que eu acho que isso é uma coisa a se pensar e é uma coisa que eu acho que a gente tem que trazer para o dia a dia. Claro, não, é importante. E você estava falando da questão do orientador, essa questão do conselho amoroso que você brincou e eu acho interessante porque às vezes uma conversa que você tem com o aluno no dia a dia é uma questão de compreensão que ele precisa no momento, alguma coisa assim. Deixa eu relatar uma coisa assim, só para dar um contraponto porque eu gosto de dar contraponto para tudo. Assim, claro, eu acho super importante conversar, conversas com o meu orientador e não só com ele, com outras pessoas, digamos, outros mentores, pessoas mais à frente na carreira, me ajudaram muitas vezes. E os colegas também, mas quando a pessoa tem essa visão mais da experiência e tal, em geral, ajuda mais. Mas vou relatar uma conversa da qual participei há pouco tempo. Tinha algum aluno falando que, assim, era muito bom se os orientadores pudessem dar essa ajuda, essa orientação, ajudar o aluno a se acalmar, resgatar a autoestima e etc. E aí, um orientador disse, bom, mas seria bom também se o orientador que não sabe fazer isso, ou seja, não sabe resgatar a autoestima, não sabe que conselho dá, tivesse alguém para recorrer. Então, no certo sentido, são cegos guiando cegos. Ou talvez o orientador às vezes tenha um olho que é o suficiente para ser rei na terra de cegos, sei lá. mas a gente na posição de orientador a gente se sente perdido também. Eu já, assim, com os meus alunos felizmente eu não tive nenhum problema desse tipo, mas, digamos, como professor pesquisador do INPA eu já me vi em situações que eu realmente não sabia o que fazer. Uma característica do INPA que é um pouco diferente de outros lugares é que o INPA é muito aberto. A gente recebe gente de tudo que é lugar. Posso até contar uma história legal disso, de alguém que... Essa é divertida, pelo menos. Só para ter uma ideia com o que a gente convive no INPA. Há muitos anos um senhorzinho bateu na minha porta um cara que tinha eu acho que ele me disse que tinha 65 anos. Então, agora eu estou pegando uma tangente total, mas tem a ver com ser maluco, talvez. O senhorzinho veio batendo na minha porta falando você faz teoria dos números? Disse não. Mas eu tenho um método rápido de faturar números. Eu sempre tive essa disposição de escutar as pessoas da oportunidade delas falarem. Então, pois não. Aí o cara pegou um papel assim e foi abrindo. Sabe aqueles mapas antigos que abrem para um lado e para o outro e ele abriu? Tinha umas tabelas enormes de números com conta. Não, porque geralmente quando você tenta achar o divisor de um número vai dar certo 2, 5, 7 ou 11 e falava umas coisas assim, divisor primo ou 3. Aí tinha uns papos assim, falando não, olha para você saber se isso aí funciona ou tem que ter uma prova ou pelo menos fazer um experimento numérico grande. O senhor fez muita conta e realmente ele tinha feito muita conta mas não dá para ter um padrão muito claro. E aí ele começou a falar bateu papo assim, falou comigo olha, eu me considero um matemático autodidato. Eu sei que o Fermat foi autodidato ele me disse. O senhor conhece algum outro autodidato? Eu disse eu conheço o Ramanujan falei um pouquinho do Ramanujan para ele e tal. Com silêncio ele olhou para mim sério perguntou se eu disser para o senhor que eu sou a reencarnação do Fermat o senhor acreditava? Aí eu falei não porque além de dar papo para as pessoas eu procuro falar a verdade. E aí ele falou mas o senhor disse que não porque não acredita em reencarnação? Eu falei é, por isso também. Mas enfim esse é um caso de alguém que talvez estivesse um pouco fora da casinha ou não sei lá mas a gente eu acho às vezes porque a gente está um pouco vulnerável a chegar alguém lá que a gente não sabe como acudir mas você disse porque vocês têm uma exposição maior porque a maioria das universidades são abertas as pessoas têm acesso você disse pelo que é uma exposição maior na mídia A gente é aberto num sentido diferente né Lucas uma pessoa arbitrária pode se matricular num curso do INPA e isso eu acho que já gera o ano todo eu estou dando um curso de doutorado avançado o curso mais avançado do INPA geometria algébrica 49 pode vir alguém se matricular para fazer e vai aparecer na aula e vai interagir talvez não tenha nem ideia do que está falando mas ele vai estar lá teve várias histórias já engraçadas de pessoas que aparentemente estavam fora da casinha que nem esse senhor que fizeram curso no INPA em geral essas pessoas não ficam muito felizes com as notas que elas tiram quando vão até o final do curso mas tem muitas histórias assim e aí também tem isso por ser o INPA por ter mais exposição é uma combinação que eu acho que é meio irresistível para quem tem uma certa ambição não realizada dentro da alma tem o INPA o INPA legal o melhor instituto de matemática do mundo sei lá dependendo de quem você perguntar vai falar alguma coisa assim é um INPA super instituto eu posso chegar lá e mostrar o meu valor as pessoas não querem me reconhecer como matemático mas eu vou lá vou me matricular no curso de geometria algébrica 49 e vou tirar e se eu não tirar a época eles não me entenderam eu me recordo uma coisa interessante eu não sei se vai se lembrar disso mas tinha um na época que estava no Rio tinha um livrinho que eu não lembro o nome da pessoa se era Leonardo eu sei era o Geometria Leandroniana não é isso? exatamente era um cara é assim não vou falar o sobrenome dele mas o cara se chamava Leandro ele tinha várias teorias sobre física e matemática bom existe Geometria Euclidiana ele escreveu a Geometria Leandroniana e também ele escreveu um livro sobre física e aí o livro terminava com uma pérola que era impressionante que era algo não sei reproduzir exatamente mas era tipo assim pode parecer aqui no final do livro que eu consegui contradizer tanto a física quântica quanto a relatividade geral mas não foi isso eu achei uma síntese das duas e aí terminava assim então esse livro foi distribuído Teorema de Leandro espalhado pelo livro escrevia Teorema de Leandro exatamente esse livro era uma coleção de sei lá seis, sete livros o cara publicou e ele distribuiu para algumas pessoas no ímpar eu acho que eu não fui um dos felizados eu fiquei com é não era importante o suficiente entendeu garanto que ele não fez a probabilidade ele não chegou na probabilidade deixa o Leandro chegar na probabilidade que você está perdido eu acho que o Bogu deve ter ganho porque o Bogu sempre ganha as coisas dos malucos o Marcelo Viana deve ter ganho cópias dos livros mas eu não ganhei não, mas é interessante isso aí eu não sei algumas me relatou uma vez um acho que o meu orientador me contou quando ele era diretor ele recebeu você vê que não é isolado no ímpar ele recebeu um negócio um calhamaço enorme o cara falando que tinha demonstrado o último Teorema de Leandro e aí tiram umas coisas assim mas eram contas enormes então as pessoas têm que entender que isso em geral pode acontecer de um cara dar um chute e fazer um negócio para que ia gênero pode acontecer mas a probabilidade é muito rara é muito rara todas essas pessoas entram para a história e a gente conta nos dedos de uma mão quantas são então é importante estar falando isso aí é bem importante com certeza nessa mesma linha que a gente está falando da pós-graduação do Brasil e ele fora o ímpar ele não é uma universidade mas é um instituto de pesquisa por assim dizer que adicionalmente oferece uma pós-graduação o mestrado do ímpar ele tem eu vejo não sei se ainda procede dessa forma mas ele era um pouco inverso do doutorado que ele era extremamente abrangente ele continua assim ele e o doutorado no sentido de que aí você realmente se especializa faz os anos de qualificação essa é uma essa é uma ótima pergunta Tiago porque a gente mudou isso tem eu acho que foi no final de 2022 ou seja começou a vigir em 2023 de fato então realmente o que é que acontece historicamente se você pegar os grandes matemáticos da geração sei lá tem o Maurício Peixoto o Leopoldo Narben e os caras que vieram numa geração depois tipo Jacó Pális bom até antes ainda tem Elon, Manfredo aí depois tem Jacó Pális todos esses caras eram engenheiros que fizeram curso de matemática nas suas respectivas universidades o mestrado do INPA foi pensado na minha cabeça pelo menos eu acho que o Elon confirmaria isso se ainda estivesse entre nós mas ele foi pensado como uma espécie de graduação enxuta e resumida para quem não necessariamente tinha estudado matemática ou não necessariamente tinha estudado matemática num programa forte então ele tinha que ser abrangente porque ele queria formar o matemático ali se o cara tinha feito engenharia civil ele ainda assim ia sair do mestrado do INPA sabendo matemática se ele tinha feito economia ele ia sair do mestrado do INPA trabalhando matemática e por isso ele teve bastante valor de fato ainda depois do Jacob ainda teve muito engenheiro indo para o INPA indo para outras pós-graduações hoje a realidade não é mais essa tinha um outro público que acabou se beneficiando indiretamente disso que é o público o Google digamos assim são os caras brilhantes que tem a maturidade matemática e a capacidade intelectual de passar do ensino médio ou nem terminar o ensino médio e ir para o mestrado mas esse mestrado era especialmente benéfico para eles que eles faziam o mestrado sem ter base de graduação eu fui colega de turma do mestrado do INPA do Carlos Matheus que está na França há muitos anos e que é também fenomenal assim e assim como eles tem alguns outros exemplos mas aí o que aconteceu ao longo dos anos o mestrado foi ficando um pouco esquisito dado que a maioria a grande maioria dos alunos vem da matemática foi ficando meio difícil justificar esse mestrado além disso ele impõe um problema para os alunos que já tinham uma base mais forte que eles tinham que chegar no INPA e fazer um monte de coisa de novo ou não pedir uma dispensa mas era uma coisa complicada então a gente resolveu com o mestrado agora é assim bom vou falar de matemática pura o dia aplicado é parecido só mas depois eu explico o ponto mestrado de matemática pura tem umas matérias de primeiro ano que são assim se você pegar a lista são análise do RN análise complexa álgebra 1 análise em variedades e medida de integração mas qualquer matéria dessas pode ser trocada para uma outra mais avançada da mesma área e assim a gente é um pouco amplo então por exemplo se você sei lá probabilidade 1 usa muito a medida de integração então posso fazer probabilidade 1 no lugar de medida de integração superfície de rima usa complexa posso fazer superfície de rima no lugar de complexa então e no segundo ano você é bem mais livre na escolha a única regra que você tem tem vários grupos de matéria acho que são 7 grupos e você tem que cobrir pelo menos 3 grupos com as suas escolhas de curso então é uma maneira de garantir o mínimo de abrangência então isso não é o mestrado mais flexível do mundo ainda mas tem uns outros mecanismos de flexibilidade que são menos automáticos do que esses mas já é bem diferente do que era aí o da aplicada a única diferença é que os grupos de matérias que você tem que cobrir são diferentes são grupos de aplicada e as matérias do primeiro ano as únicas realmente obrigatórias que você pode até substituir mas são em princípio obrigatórias são análises do RN e álgebra linear e aplicada então isso mudou legal ainda não é a flexibilidade ainda não quer dizer não é flexibilidade total foi uma discussão interna grande se a gente ia realmente liberar geral ainda manter algum tipo de restrição acabou ganhando a alternativa 2 bom mas também tinha gente que não queria liberar nada então talvez tenha sido o meio termo que se conseguiu chegar e eu acho que é um ganho assim para e ainda é um mestrado relativamente assim se você é um aluno a lá gugu a gente ainda consegue absorver os gugus do mundo o que é uma coisa boa a gente não quer perder os gugus tudo bem que não é todo gugu que vai e faz 5 mil gols depois mas ainda assim eles tem bastante potencial para matemática mas a gente quer dar caminhos diferentes para pessoas diferentes acho que esse é o ponto e o público grande que a gente tinha que não estava sendo bem contemplado era simplesmente um aluno de matemática que por uma universidade boa tinha toda a base e aí chegava no ímpar tinha que fazer tudo de novo esse aluno agora não precisa mais passar por tudo de novo e essa história da dissertação de trocar a dissertação por duas disciplinas de doutorado continua igual? isso continua igual tem uma terceira alternativa agora que é fazer uma disciplina de doutorado e o que a gente chama de seminário de pesquisa do mestrado primeiro qual é o pano de fundo qual é a desvantagem da dissertação é que você para para escrever a dissertação você quer continuar estudando e logo para a pesquisa do doutorado a dissertação te faz parar e aí tem todo o processo formal você tem que escrever tem que ir para uma banca tem que defender tem todo, digamos um estresse uma preocupação que talvez seja um pouco um desvio do caminho natural para o doutorado qual é a vantagem de ter a dissertação de mestrado? a vantagem é que você o aluno se vê na obrigação de escrever alguma coisa e apresentar oralmente alguma coisa e isso é uma prática super importante eu não tive essa prática aliás e foi um pouquinho assim talvez tenha sido um pouquinho mais traumático escrever do que eu pensava principalmente porque eu achava que era fácil escrever então olha que coisa absurda eu também uma boa parte das pessoas vou fazer um parênteses um aluno meu que fez minha história de doutorado no INPO o cara é super bom bom tem uma história dele que virou meio que piada entre os meus alunos entre outras pessoas próximas também que foi o seguinte ele passou um tempão tentando provar o negócio até insistindo eu falei não vamos tentar escrever o artigo do caso particular mesmo tá bom mas ele não quero fazer esse caso aqui mais geral aí ele provou aí um dia ele me manda um e-mail muito feliz falando assim Roberto consegui provar o resultado geral agora é só botar no formato de artigo aí eu respondi assim cara por que você acha que é só botar no formato de artigo isso não é não tem só nisso é um processo meio árduo assim difícil ele ficou chateado que eu fiquei rindo disso uma semana e eu comecei a contar para as pessoas depois ele acabou entendendo ele ri disso também hoje ele faz piada mas assim para quem está vendo não existe só botar no formato de artigo é uma coisa difícil e trabalhosa escrever matemática de uma maneira coerente compreensível que vai ajudar seu leitor que vai ajudar sua matemática a sobreviver no fundo muitas vezes leva mais tempo esse processo do que o tempo que você levou provando comigo quase sempre mas enfim a gente tinha esse problema então que os alunos chegavam na hora da tese tinham que aprender a escrever matemática junto com a pesquisa e isso é difícil então a gente acabou criando uma terceira alternativa que não é nem fazer as duas disciplinas de doutorado no lugar da dissertação nem fazer a dissertação é fazer a dissertação e fazer esse curso de seminário e o curso de seminário é assim é um período você ganha crédito como qualquer outra matéria durante o curso você vai escolher um tópico para apresentar talvez um artigo mais ou menos recente talvez um artigo mais clássico e ao longo do período você vai fazer várias exposições orais até ter uma exposição final sobre aquele artigo e vai escrever vários drafts até ter uma monografia final sobre aquele artigo às vezes é um artigo é um capítulo dois capítulos de livro enfim alguma coisa matemática substancial tem uma mini dissertação então é uma mini dissertação e é estruturada de um modo que dá bem menos trabalho para o aluno e para o professor envolvido assim porque tem menos formalidade e além disso que é legal ao longo do período o aluno apresenta várias vezes escreve várias vezes para várias pessoas para várias pessoas aí toma bronca ouve conselho aquela coisa toda que acontece quando você se expõe que às vezes é um pouco dolorosa mas é produtiva ah, e que precisa aprender porque vai ter que lidar com isso o resto da carreira toda não, e assim a gente vê umas atitudes engraçadas é, isso é ser matemático a gente vê umas atitudes engraçadas e é bom assim bom todo mundo tem o direito de ser meio tapado quando é jovem e a gente vê isso bastante entendeu eu fui também então é e aí eu lembro de uma vez que teve alguém que falou assim ah, tipo foi fazer a segunda apresentação no seminário e aí falou como eu já falei na apresentação passada e não preciso falar de novo aí imediatamente um dos professores presentes levantou a mão e falou epa, epa, epa ninguém lembra do que você falou da vez passada faz um mês então são pequenas coisas que a gente vai assim, dando uns toques nos alunos né várias coisas de escrita é é um exercício bem legal é um exercício bem bacana mesmo é assim às vezes o aluno fala ah, vai ter uma exposição que vocês vão fazer ao longo do período que é de 15 minutos aí o aluno passa do tempo aí você pergunta por quê? por que não tinha como apresentar aquele tópico em 15 minutos aí você diz não, claro que tinha na vida talvez você seja chamado para apresentar em 5 eu já fui apresentar então se vira não é você não pode dizer que não vai mais jogar o jogo ou violar as regras porque assim não te parece fácil cumpri-las você tem que dar um jeito né o embusero essas regras aí de ambas aí dos disciplinas o UMA e o seminário é para qualquer aluno de mestrado ou só para os que vão fazer doutorado no IMPA é para qualquer aluno de mestrado em princípio o ensino a comissão de ensino tem que aprovar mas quase sempre aprova não é necessariamente que ele tem que ficar no IMPA não e a taxa de aluno que faz isso no lugar da dissertação pelo que eu tenho conhecimento é bastante alta é bastante alta quase todo mundo faz isso no lugar da dissertação teve uma turma de mestrado que se formou agora com 20 e poucos alunos eu acho que uns 4 fizeram a dissertação e o resto tudo fez uma dessas duas alternativas né uns 8 fizeram seminário mais disciplina de doutorado e os outros fizeram as duas disciplinas que interessante e no doutorado antes tinha dois exames de qualificação na área principal agora a gente juntou num dia só basicamente num evento só mas num único exame ou em dois exames ainda que você está falando não é um único exame assim na verdade isso foi uma discussão que a gente teve se ia ter os dois exames no mesmo dia ou um exame só acabou virando um exame só tem um lado bom tá quando eu fiz o meu exame de qualificação eram dois exames era um exame geral tinha um monte de curso e um exame específico que no meu caso foi o livro do meu orientador o Probability Sick Method e aí tinha um intervalo entre os dois exames e os caras me descascaram tanto na primeira parte que eu no intervalo eu peguei o telefone liguei pra minha mulher eu falei eu acho que eu nem vou pra segunda parte falta 40 minutos pra segunda parte eu ainda tenho que almoçar eu vou correr eu vou me esforçar e não vai adiantar nada que eu já fui reprovado mesmo ela não era minha mulher na época era minha namorada como eu já falei antes da gente começar mas aí é claro que ela me deu uma bronca falou não vai fazer ninguém te disse que você tá reprovado e aí de fato depois disseram que eu fui melhor nessa primeira parte do que na segunda então eles me descascaram justamente que assim eu tava respondendo tudo aí eles iam fazendo mais perguntas inventando perguntas malucas mas aí sei lá se você pega o movimento pra União faz assim com eles garça joga no lixo tira do lixo recicla não sei fazem umas perguntas assim até que eu falei eu não sei quase assim desesperado mas aí pois é então nono IMPA não tem esse intervalo e isso tem vantagens e desvantagens a principal desvantagem é que a gente cansa mais o exame de duas horas às vezes passa um pouquinho e tal mas aí a gente às vezes dá uma pausa rapidinho no meio pra todo mundo beber uma água e tal que é interessante que é pesado Roberto uma pergunta hipotética agora no sentido de que você falou das mudanças provavelmente você tava num lado que você falou talvez precisa de um pouco mais de mudança supondo apenas numa suposição num mundo bem alternativo que fosse lidado uma varinha mágica que você pudesse escolher como seria esses cursos os programas o que você faria de mudança que até não for implementado como que você acha coisas que ainda faltam ser implementadas na pós-graduação do IMPA e algumas coisas do Brasil que você acha que faltam no Brasil bom eu não quero falar nada muito específico das regras do IMPA que agora eu eu tava na comissão que foi responsável por essa mudança e agora ainda por cima eu voltei a ser gerente de ensino que é o coordenador de pós do IMPA e assim eu não acho muito ético agora eu te dizer aquela comissão decidiu tal coisa mas eu sou contra ou eu sou a favor a minha ideia era muito melhor entendeu então vamos deixar a varinha de condão pra lá nesse caso eu vou falar em termos bem gerais o que eu acho que pode melhorar na pós-graduação do Brasil é muita coisa mas assim pra deixa eu começar sendo bem taxativo que eu acho que uma boa parte dos problemas da pós-graduação são coisas que não estão no alcance das pós-graduações individualmente resolverem tipo valor de bolsa ou o fato que um bolsista não tem benefícios trabalhistas essas coisas todas é claro que não são vantajosas pra pós-graduação provavelmente muita gente especialmente gente de origem mais humilde com mais dificuldade na vida já desiste da pós-graduação nem pensa na carreira por causa disso e pra todo mundo é desvantajoso isso não é uma questão que está na mão dos programas de pós-graduação em matemática ou mesmo na coletividade dos programas de pós-graduação é uma questão de política de Estado de decisões que tem que ser tomadas em outro nível fico feliz que a por exemplo a Associação Nacional de Pós-Graduandos se mobilize ao redor disso que em outras instâncias haja protestos menções a isso infelizmente eu não vejo no horizonte futuro próximo assim é uma mudança nesse sentido e bom falei de bolsa também tem coisas de estrutura das universidades especialmente nas federais podem ser complicadas de carga didática de número de professores no departamento pesquisa é muito chato quando a pesquisa que claro tem tudo a ver com a pós-graduação é muito chato quando ela aparece quase como se fosse um lazer do candidato ele tem um monte de trabalho para fazer na universidade e aí quando ele quer ele vai lá faz uma pesquisa que legal talvez até ganhe uma bolsa de produtividade ou está reclamando do que não é bem assim e aliás não tem nem tanta bolsa de produtividade assim então é bom que se diga isso de forma bem clara mas agora falando talvez das coisas que as pós-graduações podem resolver melhor bom desculpa vou dar um passo atrás eu acho que ainda tem uma outra coisa que talvez não esteja tanto no alcance das pós-graduações dos departamentos de matemática e áreas afins no Brasil que é ter uma política de verdade de contratação de docentes que leve em consideração a área de pesquisa que leve em consideração coisas assim primeiro é difícil para a gente fazer isso no Brasil se um departamento no Brasil resolver eu quero contratar três pessoas de teoria analítica dos números vai ter muito trabalho por exemplo ou de uma área de estatística super moderna envolvendo machine learning e tal vai disputar com o mercado que é muito que paga muito bem então tem outras questões aí também mas agora falando das coisas mais diretamente importantes eu acho que com todas as dificuldades que a a pandemia trouxe teve uma coisa que foi legal que é que a gente se acostumou a fazer coisas tipo isso aqui coisas online ou híbridas e tal eu acho que a pós-graduação no Brasil pode ajudar pode usar isso para ajudar a resolver um problema que é antigo que é a integração nacional mesmo tipo sei lá você tem um grupo forte de análise na Paraíba na Federal da Paraíba tem outros analistas fortes no Brasil talvez a gente não tenha a quantidade de recurso ideal aliás é outra coisa recursos para pesquisa são importantes não dependem das instituições individuais mas talvez com as coisas híbridas talvez a gente tenha um pouquinho mais de chance de fazer as pessoas interagirem dentro do país claro interagir com gente de fora também é sempre muito bom em termos de programas eu não sei eu acho que tem eu acho que já tem movimentos interessantes acontecendo você olha os livros didáticos que as pessoas usam olha as referências que tem eu acho que já tem coisas interessantes acontecendo nesse sentido eu acho que tem do ponto de vista dos departamentos tem muito acerto acontecendo claro que também tem erro mas eu acho que tem uma evolução acontecendo que é bem positiva não acho que a gente tenha grandes problemas não o que é difícil é isso é você pegar um centro que ainda não tem tradição em pesquisa por exemplo e fomentar criar uma massa crítica de pesquisadores fazer o departamento ter uma vida matemática isso é sempre difícil e quando a gente está num lugar que talvez não tenha tantos recursos tantas possibilidades tanta flexibilidade pode ser mais difícil ainda mas eu acho que na medida do possível os departamentos têm até ido bem eu diria muito bom Thiago você vai falar mais alguma coisa nessa linha senão eu vou mudar um pouquinho quer dizer na verdade ainda nesse assunto de pós-graduação você acho que ainda está na CAPES em alguma dessas comissões da CAPES não 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 a gente meio que rodou a baiana lá ah você estava naquele episódio eu estava rapaz eu nunca achei que fosse tão difícil renunciar de alguma coisa o que você pensa que é renunciar é você ter um trabalho que você está fazendo você diz eu não vou fazer mais esse trabalho e aí por mais doloroso que isso seja sei lá você vai para a praia vai descansar mas a gente passou um mês falando com jornalistas escrevendo manifestos fazendo articulação política tudo nunca achei não recomendo a ninguém renunciar que nem a gente renunciou dá muito trabalho em termos de trabalho tem uma parte voltou você não voltou então uma parte voltou completamente não eu acho que a gente estava na coordenação de área da matemática ninguém que estava na coordenação voltou porque ficou muito feio parece que você está a gente não estava brincando não estava falando eu só trabalho se a moça ali for embora não era nada disso não aceita mais não vamos voltar sei lá se algum dia eu vou voltar não estou fazendo muita questão não mas eu estava fazendo aquela bagunça lá tá não tudo bem eu só estava comentando isso porque eu ia perguntar uma coisa que eu ouvi falar a CAPES tinha planos no meio de prazo e extinguindo os mestrados no Brasil ou modificando o mestrado é eu acho que existe uma ideia de que como que é isso então existem dois modelos para isso no mundo um é um modelo americano de doutorado direto e outro é um modelo europeu que você meio que cola o mestrado na graduação e aí depois vem o doutorado o doutorado na Europa inclusive em geral é curto né muitas vezes dura só 3 anos às vezes dura 4 eu sei que por exemplo no estado de São Paulo uma vez eu tive uma conversa com não vou mencionar qual universidade não vai ser difícil adivinhar mas enfim tive uma conversa com um pró-reitor de pesquisa de uma universidade estadual paulista já restringiu bastante o universo de instituições sobre um campus daquela universidade que queria criar um mestrado e o cara estava falando por que eles vão criar mestrado se podem criar um doutorado e aí como eu estava na coordenação de área na CAPES eu fui chamado a conversar com o cara para bater um papo mesmo né então existe então eu entendo que as estaduais paulistas estavam optando por esse modelo americano né de graduação mais ou menos como é e doutorado direto talvez com um ano ou dois a mais acho que sim a FAPESP mesmo estimula bastante doutorado direto pelas bolsas pelos auxílios que ela tem dando ultimamente isso exatamente então na CAPESP também tem alguma movimentação que eu acho que é mais nessa linha do doutorado direto embora eu não tenha mais detalhes assim do que do que tem acontecido isso é uma coisa que já se falava antes né então eu sei do que se falava na época que eu ainda estava lá eu nunca entendi muito bem qual era o plano sabe para falar a verdade que é uma coisa é claro que você pode dizer olha não tem mais bolsa de mestrado agora é tudo doutorado vocês se virem modifiquem o programa aí e pronto né então digamos é a solução mediante fechar o registro fechar a torneira das bolsas de mestrado mas eu nunca entendi muito bem qual era o plano qual era a motivação assim como existem Estados Unidos e Europa também existe no Canadá as pessoas fazem mestrado doutorado mais ou menos que nem no Brasil então também não é impossível ter um país forte cientificamente bom de fato o país o Brasil já é forte em várias áreas mas não é impossível você ter um país forte com mestrado é eu nunca ficou claro para mim para mim parece mais uma coisa opcional sabe tem país em que você dirige do lado esquerdo da rua tem país que você dirige do lado direito assim tem país que tem mestrado depois de doutorado tem país então para mim sempre pareceu uma coisa meio uma discussão meio tangencial sabe tem coisas mais importantes assim se a gente quer falar mal dos departamentos não necessariamente matemática então você pode falar não como é que você avalia o trabalho de um docente num programa de pós-graduação ou na graduação também a gente não tem muito esse hábito de avaliar como é que você avalia que a gente avalia o programa como é que é a avaliação isso é uma crítica que a CAPES internamente se fazia você avalia a pós-graduação olhando a pesquisa olhando um pouco de informação que você tem sobre egressos e alunos como é que você avalia o quão bem você está formando os alunos aí é um problema muito fácil de você solucionar mal do ponto de vista da matemática pessoal da química falava olha o programa em que os alunos não publicam ou publicam pouco é um péssimo programa de pós-graduação senão que os professores estão publicando muito e os alunos não mas na matemática os alunos não publicam muito como é que a gente fica aí a outra área dizia não mas o programa o importante é você ver alunos egressos em tais posições e falava mano essa área não é assim então eu sendo bem sincero eu sempre achei essa discussão de doutorado direto mestrado uma discussão um pouco tangencial demais é assim se a CAPES quiser CAPES e CNPQ quiserem que a gente tenha doutorado direto assim beleza a gente se adapta de preferência que deem bolsas de doutorado direto e se possível de seis anos pra gente ter a mesma coisa no final das contas ou pelo menos cinco anos mais um mediante alguma condição mas sei lá eu não acho que eu tendo a achar que não é uma coisa tão importante quanto as instâncias lá de Brasília terem a pensar ah entendi faz sentido deixa eu aproveitar esse assunto de pós antes que o índio muda e já inclui um comentário que chegou uma pergunta na verdade da Dórias Fontes ela inclusive veio aqui semana passada Dórias obrigada pela pergunta pela aqui vamos ler aqui ela está dizendo o seguinte ouço reclamações de que há poucos programas de pós que foquem nos problemas do mercado de trabalho você acha que deveria haver esse tipo de proposta numa pós? então essa é uma pergunta muito legal porque me dá oportunidade de falar de coisas que a gente já tem de coisas que a gente não tem e que eu acho que não devia ter então sem querer dizer que o índio é perfeito eu acho que a gente está evoluindo numa direção legal deixa eu falar primeiro do lado negativo né eu acho que uma pós é pra ser é pra dar uma formação científica uma pós em matemática é pra dar uma formação científica é matemática é a mesma coisa pra estatística e áreas afins existe até um modelo de pós-graduação profissional que tem tentado trazer pro Brasil tem na Holanda tem outros países né que às vezes você forma uma turma de alunos de pós-graduação sei lá da Philips na Holanda né uma grande empresa que tem em uso alta tecnologia o pessoal faz meio que a pós trabalhando na Philips isso aí beleza mas assim eu acho que o cerne da formação científica da pós não pode se perder é sobre resolver problemas no mercado de trabalho eu vou interpretar um pouquinho mais amplamente quer dizer porque é vou assim problemas vão dizer do mundo real né problemas que importam pra quem não é acadêmico é eu acho que isso é importante é eu mesmo mencionei né que às vezes através do Centro Pi lá do IMPA é a gente acaba pegando projetos bem aplicados a gente sempre pega com a perspectiva de tirar alguma coisa científica dali então entre dois projetos um que paga muito bem assim esse projeto gera um recurso pro IMPA né é bom que se diga e a parte desse recurso é convertido em acréscimo de bolsa pros alunos que é uma coisa que já gerou alguma polêmica mas parece que a gente resolveu internamente mas assim é entre é um projeto que paga bem mas é meio trivial do ponto de vista científico é um projeto que paga pior mas permite a gente fazer uma coisa cientificamente relevante a gente vai sempre optar pelo segundo né então no final das contas assim eu acho que sim a universidade pode fazer mais coisas os programas de pós podem fazer mais coisas eu acho que é natural que façam a gente está numa era em que as ciências matemáticas pelo menos no sentido amplo ganharam destaque enorme é é diferente sei lá por exemplo quando eu entrei na graduação por que que engenharia tinha tanto cartaz porque você entendia além de tudo que assim emprego de engenharia mesmo no Brasil tinha relativamente pouco até que na época que eu entrei começou a onda das telecomunicações e muita gente foi para essa área mas não era um país pujante a engenharia pelo contrário estava num processo de industrialização que só piorou desde então mas assim o engenheiro era visto como um profissional versátil um profissional que tinha uma base analítica forte e que podia trabalhar em vários segmentos né e eu acho que primeiro por uma mudança no mundo e segundo por uma mudança de visão dos matemáticos os matemáticos podem ocupar esse espaço hoje e eu vejo indícios de que tem ocupado de fato então a gente pode se informar alunos que vão trabalhar fora do meio acadêmico acho que isso é bom é benéfico para a profissão até porque eu não acho que o mundo os empregos acadêmicos vão crescer tanto quanto cresceram uns anos atrás acho que a gente pode e deve formar deve ter essa preocupação mas sem perder a nossa essência acho que é muito importante a gente ter consciência do que a gente quer quando a gente traz o mercado de trabalho o mundo real para dentro de um programa a gente tem que entender o que a gente quer dessa experiência no INPO a nossa decisão foi a gente quer enriquecer a ciência que a gente está fazendo a gente quer recursos para o instituto também para os nossos alunos os alunos que trabalham nesses projetos trabalham mais do que um aluno de doutorado normal então é justo que eles ganhem uma fatia desse valor que a empresa dá para o INPO a gente quer trazer mais coisas a gente quer fazer projetos diferentes a gente quer ampliar a fronteira do conhecimento em mais áreas e a gente quer é claro ter uma contribuição à sociedade brasileira também porque a gente sabe que a ciência brasileira é mais desenvolvida que a tecnologia brasileira quer dizer a transferência de conhecimento do mundo acadêmico para o que chamam de setor produtivo está longe do ideal ainda então a gente quer colaborar com isso mas sem perder a nossa essência enquanto centro científico muito legal Thiago mais alguma coisa nessa linha senão vou voltar lá então eu vou voltar agora que foi legal porque a gente foi naturalmente mas a gente estava falando ainda da sua trajetória e é curioso que até tem a ver com isso você fez um doutorado então assim um doutorado completamente acadêmico lá com o Spencer enfim em probabilidade enfim em combinatorio probabilístico ou sei lá o que e aí depois você foi fazer um pós-doutorado na IBM sobre alguma coisa de teoria de informação ou física de informação conta pra gente como que foi essa transição assim e por que e de volta para o mundo mais acadêmico né depois tem uma historinha por trás que é a seguinte eu falei que eu tinha uma namorada durante o doutorado que hoje é minha esposa ela eu não vou entrar em como a gente começou a namorar o ponto é que durante um bom tempo durante dois anos se os Estados Unidos fossem um retângulo a gente quase que morava em vértices opostos assim né que ela estava em San Diego e em Nova York eu não estava exatamente no vértice nordeste mas eu estava perto e ela estava lá no sudoeste e aí teve uma grande felicidade que foi quando ela acabou o doutorado dela antes de mim um ano antes e arrumou um emprego no laboratório de pesquisa da IBM era um laboratório que não era acadêmico exatamente mas fazia pesquisa as pessoas publicavam artigos estavam envolvidas na vida científica além de fazer coisas para a empresa ficamos muito felizes porque esse laboratório era pertinho de Nova York onde eu estava terminando o doutorado ainda assim havia uma grande questão que é se eu for fazer um pós-doc seria bom que eu não fosse me afastar de novo dela nos Estados Unidos as pessoas têm esse hábito de meio que ir para onde o emprego está mas eu não queria dado que ela tinha acabado de se mudar para Nova York eu não queria me afastar dela e aí eu dei uma sorte muito grande a gente teve uma pesquisadora desse laboratório de pesquisa da IBM que veio dar um curso sobre informação quântica na minha universidade não é eu eu fiz o curso fui bem acho ela veio conversar comigo falando a gente vai abrir um pós-doc meu grupo não é só de informação quântica meu grupo é de física da informação então a gente usa física e matemática para lidar com problemas que vem da computação aí tem tipo gente que estuda redes complexas as aplicações tem a ver com grafos aleatórios tem essa área de informação quântica que o meu maior você aprendeu no meu curso e ela disse você devia se candidatar para o doutorado o pós-doutorado o que você acha eu falei pô eu nem consegui disfarçar o quão conveniente foi o convite dela foi exatamente o convite eu tinha que passar por um processo seletivo mas eu falei olha ainda por cima parece muito legal e ainda por cima minha mulher acabou de arrumar um emprego lá minha namorada acabou de arrumar um emprego lá e aí eu me candidatei foi aceito para esse pós-doc fiquei lá dois anos era um grupo que era um pouquinho bom, o que a gente fazia nesse grupo tinha o pessoal que fazia pesquisa em redes complexas como eu falei tinha feito no meu doutorado tinha um lado que fazia pesquisa em computação e informação quânticas que também usa umas ferramentas de probabilidade de combinatório não vou entrar muito no mérito disso agora mas assim umas coisas do tipo você quer saber se tal aparato físico consegue implementar um computador quântico universal ou você quer saber se são típicos ou não típicos os estados quânticos muito emaranhados seja lá o que for isso então acabava caindo umas perguntas que eram meio combinatórias meio probabilidade então me sentia à vontade com aquela matemática e fiquei lá dois anos até talvez tivesse uma possibilidade de ficar por lá mas a gente queria voltar e bom, além de mais eu tinha tido bolsa do CNPq então eu tinha que voltar o CNPq me concedeu uma extensão de bolsa mas eu extensão de bolsa não extensão da minha estadia lá para fazer o pós-doutorado o pós-doutorado foi pago pela IBM mas eu tinha que voltar mas foi legal foi uma experiência interessante a gente era um pouquinho isolado nesse grupo especificamente da parte mais comercial da IBM outros grupos tinham uma interação com clientes digamos assim o da minha mulher por exemplo o meu grupo não ele tinha uns contratos com o governo americano para basicamente fazer um computador quântico e estudar a teoria por trás então tinha uma galera lá fazendo experimentos com qubits supercondutores tentando construir um computador quântico que chamava junções de Josephson a gente conseguiu provar que não dava para fazer um computador quântico universal não sei como é que eu não fui demitido nesse dia assim porque foi tipo o pessoal experimental ficou meio chateado você e todo o resto deveria ser né então é todo o pessoal teórico tipo assim e o pessoal prático também já que não dá mesmo a posteriori mais tarde ficou claro que tem muito computador quântico restrito ou seja que não é universal não faz toda computação quântica que pode ser importante pode ser na verdade todos esses todos os computadores quânticos experimentais essas coisas de supremacia quântica da Google todos eles são computadores restritos então o que a IBM estava fazendo não era tão má ideia só não chegava tão longe quanto eles gostariam quer dizer a gente era muito bem um monte de físico então tinha gente de tudo que era muito tinha assim muito tinha o cara é era bem variado na verdade tinha físicos tinha matemáticos tinha engenheiros todo mundo com uma formação avançada quase todo mundo gostava de provar teorema então ficava muito à vontade lá embora nem todo mundo tivesse mesmo mesmo origem que eu né é então foi foi uma experiência bem legal assim e eu eu acho que a coisa mais legal pra mim na verdade como eu sempre gostei de coisas variadas foi não as habilidades que eu desenvolvi especificamente em computação quântica e tal mas a metabilidade de você chegar e conseguir conversar com gente que pensa muito diferente que tem um background muito diferente né isso foi ainda dentro do mundo acadêmico né mas mas enfim foi bem legal eu lembro que uma vez eu dei uma palestra na UF depois de voltar no departamento de físico fui convidado por um amigo lá que meio que conheci meu trabalho e tinha outros físicos que estavam preocupados de ter um matemático dando uma palestra lá achando que ninguém vai entender nada né aí dei a minha palestra lá falando de entropia aumenta ou não e tal coisa assim e tal e aí o cara o Marco Morricone que é um cara super gente boa que depois da palestra ele falou pô até que você conseguiu se comunicar bem com a gente tá todo mundo com medo que você ia falar a gente não ia entender nada por querer provar só teorema não ia dar intuição eu falei não é que o tempo que eu trabalhei na IBM foi bom ele falou pô IBM você teve que ir lá trabalhar vender computador pra aprender a falar com físico foi isso eu falei não Marco calma não foi bem assim só que eu falava com os físicos lá quase isso eu vou Lucas vou fazer um aparente aqui só pra não perder a bola interessante você ter falado dessa questão da construção do computador quântico eu acho que eu já debati em algum momento aqui no podcast é bem interessante essa questão eu queria foi legal que você me falou eu não sabia desse resultado que vocês tinham falado a questão universal porque pra mim a computação no sentido clássico a palavra o método dela do Leibniz até o momento parece que a coisa passando ou não passando corrente você tinha mecânica depois você vira elétrica depois você vira eletrônica o processo muito analógico naquele sentido análogo nesse sentido em cubites você teria que passar isso a 3D por assim dizer é uma coisa que você com essa coisa palpável de a gente ver na nossa geração isso acontecendo fisicamente no sentido aceitável não fiz uma coisa exatamente para isso estou falando de um negócio que espera-se atingir faturação de primos essas coisas então isso é uma ótima pergunta eu acho que a resposta mais curta que eu posso dar é não sei não sou pago para isso o pessoal que faz isso ganha muito melhor do que eu que está nessas grandes empresas agora próprio IBM Google e também esses mega chefes laboratórios nos Estados Unidos na Europa tentando fazer coisas é claro que também eles têm um certo viés para eles é muito importante dizer que é possível num tempo que não é infinito fazer um computador assim existe um cara chamado Gil Kalay um matemático israelense brilhante que ele acredita piamente que não é possível e ele tem uma série de argumentos assim não são teoremas que provam que é impossível mas uma série de argumentos que diz olha para você conseguir fazer um computador quântico que fatora números de até parêntese tem pelo menos um número que já foi fatorado em computador quântico que é o 15 se vocês quiserem eu até decorei os fatores para falar para vocês depois mas depois eu acho que fatoraram o número maior 33 alguma coisa assim mas o Gil Kalay ele diz você quer fatorar números grandes você vai precisar ter correção de erro você vai precisar ter tal coisa e aí ele dá uma balançada nas mãos e diz assim não pode ter um sistema quântico em que isso vai funcionar ia ter muito custo de não sei o que lá muito custo de lá assim são argumentos longe de serem conclusivos são argumentos acho que respeitáveis assim também não dá para digamos ele não provou nada mas também não dá para desmerecer completamente o que ele falou agora eu tenho assim tem uma coisa meio engraçada assim meio de um passo a frente dois passos a frente um passo atrás primeiro a parte experimental avançou muito 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 nos últimos 20 anos mas o passo para trás é que a cada vez que tem um avanço desses parece que tem uma tendência as pessoas descobrirem não na verdade o que se conseguiu fazer nesse aparato era uma coisa que talvez já desse para fazer por meios clássicos sabe então parece que o negócio quântico está funcionando mas a questão talvez não seja nem essa parece seja será que a gente vai conseguir um computador quântico que faça algo não trivial e algo não clássico algo que um computador clássico demoraria um tempo enorme para fazer essa é a pergunta é claro que faturação seria um exemplo maravilhoso disso mas a resposta no fundo é a mesma do início não sei eu acho possível tem muita gente investindo pesado tem progresso acontecendo é um progresso que está longe de ser conclusivo os argumentos negativos são muitos também estão longe de serem conclusivos então sei lá eu advogo ignorantemente obviamente porque eu não tenho informação nenhuma para isso mas advogo nessa necessidade dessa matemática de aliança mas porque para mim parece que a coisa evolui no sentido tecnológico mas não no sentido teórico sempre que a evolução que eu vejo melhora o processador mas o processador ainda faz o que o outro fazia só que mais rápido parece que é um pouco nesse sentido mas assim vou dar um argumento pró e argumento contra agora então a razão para a gente fazer computação quântica é fazer as coisas mais rápido mas fazer muito mais rápido então o computador quântico no modelo que a gente entende físico no computador quântico ele nunca vai ser capaz por exemplo o que seria um computador quântico que faz algo que o computador clássico não faz é um computador quântico que computa uma função que não é computável no sentido de Turing ou de Giedel sei lá né e isso não parece ser possível um computador quântico você conseguiria simular para um computador clássico dado tempo suficiente mas o que acontece é que parece que tem problemas que num computador clássico levam um tempo muito maior do que polinomial que você consegue resolver rápido num computador quântico teoricamente o problema mais conhecido é fatoração fatorar o número de N bits em tempo que é da ordem de N ao cubo sei lá o que o algoritmo de Shaw faz num computador clássico se imagina que não tem nenhum algoritmo com tempo que é no máximo um polinômio mas isso ainda está no campo teórico isso ainda está completamente no campo teórico mas assim o que eu quero dizer é o objetivo realmente é fazer mais rápido entendeu não tem outro objetivo não é não é fazer o impossível é fazer mais rápido agora é vou dar o contra-argumento é sempre vai para a seguinte questão para fazer um computador quântico que funcione você vai precisar de uma precisão tão grande ou de uma correção de erro tão grande que alguma coisa estranha vai acontecer antes do Gil Kalay tinha um outro matemático que é o Leonid Levin que é um russo que inventou a teoria de problemas NP completo junto com o Karp o Stephen Karp um cara muito forte está nos Estados Unidos há muitos anos e ele diz o seguinte olha para conseguir fazer um computador quântico a teoria quântica que a gente tem vai ter que funcionar tipo numa escala de magnitudes que é tipo 10 a menos 10 menor do que a escala que a gente costuma trabalhar hoje e nunca uma teoria quântica uma teoria física continuou funcionando quando você passou por uma escala de 10 a menos 10 menor não sei se é 10 a menos 10 uma outra potência de 10 grande mas era essa a ideia né tipo se a gente vai reduzir tanto a escala alguma coisa esquisita vai acontecer talvez a gente descubra uma coisa física nova olha que legal né descobrimos que a física quântica não a mecânica quântica não é verdade numa escala de matéria muito 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 pequenininha aí é assim parece que assim se a gente digamos se a gente não está estressado se a gente não é acionista da Google e está apostando num computador quântico que vai deixar a nossa ação mais valorizada parece que só tem a ganhar sabe assim a gente faz experimentos vai ter um computador ou não e eu acho que se não tiver não vai ser simplesmente a gente não conseguiu vai ser alguma coisa mais interessante do que isso pode ter uma coisa próxima nisso ou algo talvez que bata na trave ou tem uma outra consequência não interessante ah o que tem uma outra consequência assim vou dizer olha uma das coisas das grandes esperanças é a seguinte uma coisa muito importante é você simular sistemas quânticos então tem toda essa área de química quântica que é um pedaço da física química que a escala quântica importa basicamente e isso é uma coisa super importante industrialmente para aplicações várias seria muito bom se a gente conseguir uma receita para transformar você quer simular um sistema da química quântica se a gente conseguir uma receita para transformar isso num computador de tipo específico e sair simulando e isso funcionar isso já é uma grande coisa entendeu e você não precisa ter um computador quântico em que rode o ordem ou você consiga fatorar o número de 128 dígitos então tem vários caminhos para coisas interessantes acontecendo é que interessante que a tecnologia avançou e que tende a avançar a gente não tem a menor dúvida né é não tem a menor dúvida mas eu concordo que é nebuloso Tiago é bem é difícil prever o futuro é imagino é bom avançar aqui um pouquinho então chegou duas perguntas uma é um assunto que eu inclusive estava aqui na lista de coisas que eu queria falar eu vou colocar outra primeiro então o professor Cristiano Marcel está perguntando a seguinte coisa gostaria que você falasse se existe algum estudo no IMPA sobre algoritmos que são usados em redes sociais quer dizer se tem alguém que estuda primeiro mandar um abraço para o Cristiano Marcel que está um youtuber famoso agora mas quando ele ainda ainda não era ninguém ele fez curso lá no IMPA fez o Prof. Mat lá no IMPA um abraço para ele é brincadeira você já era alguém naquela época só as pessoas que não sabiam é eu conheci o Cristiano antes dele virar moda foi isso bom enfim então assim a gente não tem estudos não exatamente para os algoritmos que são utilizados em redes sociais mas algoritmos que poderiam ser utilizados em redes sociais tem a diferença aí que é a gente não tem a pretensão de saber o que o Facebook faz ou a meta faz a gente tem a pretensão de fazer pensar nesse problema vamos dizer do ponto de vista teórico que é você tem uma rede enorme um grafo grande na verdade é um grafo que o próprio Facebook se você pegar o Facebook ou o Instagram é um grafo que eu acho que você não tem nenhum computador que guarde todo o grafo dentro dele então o objeto que matematicamente é fácil escrever é um grafo orientado em cada nota tem uns atributos lá e tal mas é um objeto que até para você digamos assim olhar do ponto de vista computacional é complicado então como é que você faz um algoritmo leve o suficiente em termos assim a complexidade dele tem que ser em algum sentido menor do que o tamanho do grafo para você poder fazer alguma coisa no trivial então essa é uma coisa que eu fiz pesquisa há alguns anos continuo interessado tem sido difícil fazer mais progresso bom se alguém tiver interesse eu posso dar mais detalhes em outra ocasião talvez pode mandar um e-mail não sei mas é um problema que eu acho que é difícil bater na porta vai ser melhor se a gente não precisar falar sobre reencarnação quando bater na minha porta claro mas sim a gente tem trabalhos voltados para isso tem algumas coisas mais recentes tem umas ideias de fazer umas coisas que também estão relacionadas nas redes sociais mas tipo mais pro lado de IA de chatbots e coisas assim mas que estão mais incipientes ainda então a gente não tem as ideias mas aí não tem os projetos digamos assim isso é no centro P ou não essas coisas então a primeira coisa que eu falei não o chatbot sim mas é uma ideia que está no ar a gente não executou ainda mas tem a tecnologia física para isso consegue atingir então isso é muito legal porque você poderia perguntar Tiago porque que o IMPA quer ganhar recursos com projetos a gente ganha recursos em editais lá entra no edital da FAPERJ que é a nossa fundação de amparo do Rio entra no edital do CNPQ FINEP esses recursos não são tão volumosos assim mas a gente quer fazer mais a gente quer ter computador sei lá para rodar esses algoritmos super pesados de inteligência artificial treinar rede neural e tal de onde vem os recursos uma parte teve investimento do INP e depois a gente começou a arrecadar dinheiro com os projetos e aí teve uma doação também da Google então a gente vai catando recursos que vão chegando por várias vezes que tem a ver com o CentroPi em geral mas algumas também tem a ver com projetos que não são necessariamente do CentroPi e aí vamos montando uma infraestrutura hoje a gente tem um laboratório com máquinas bem parrudas falando os termos técnicos GPUs e tal que basicamente servem para rodar essas coisas pesadas de machine learning e inteligência artificial então a gente quer ganhar dinheiro não é para ficar rico na verdade eu continuo mais ou menos tão rico quanto antes ou seja não rico mas também não tomava assim não mas a ideia é uma grande parte do volume de dinheiro dos projetos é reinvestido no CentroPi ou no INPA como um todo você acha que o volume de recurso que o INPA está recebendo atualmente é um volume que está dando esse diferencial que permite atingir esses pontos que vocês estão buscando no sentido de que está sendo está permitindo uma mudança isso que eu estou falando ou você ainda acha que está longe de uma mudança então a gente tem conseguido uma mudança é bom também tem coisas que são importantes dizer né eu lembro que há uns anos eu estava numa conversa falando alguém falando não porque o INPA tem deveria arrecadar mais com projetos industriais isso foi meio que na época que o CentroPi estava começando e eu sou entusiasta da ideia do CentroPi como eu falei estou envolvido com ele sou parte da comissão que meio que supervisiona a ação do CentroPi estou em projetos mas eu fiz questão de dizer esse indivíduo que eu tenho certeza que estava bem intencionado que eu não conseguia imaginar que uma fração gigantesca ou sequer macroscópica vamos dizer do orçamento do INPA viesse de projetos só se você pegar o BMEP por exemplo o orçamento é enorme na verdade a pesquisa do INPA é um pedaço pequeno do orçamento do INPA tem o BMEP agora tem a graduação acho que alguém vai fazer alguma pergunta sobre isso vamos chegar logo logo mas o orçamento é enorme então a gente tem a gente tem tido recursos que a gente tem reinvestido especificamente nessas coisas mais voltadas digamos a infraestrutura que a gente usa para projetos e para pesquisas de um certo tipo mas assim recursos em geral o INPA é relativamente privilegiado em termos de recursos no Brasil isso tem a ver com digamos o arcabouço legal que rege o INPA o INPA não é como uma universidade num instituto de pesquisa federal uma organização social ou outra estrutura então é uma estrutura que dá bastante liberdade para o INPA permite arrecadar bastante e também cobra muito a gente acabou de ter uma reunião de supervisão de cumprimento do contrato de gestão o INPA assim no contrato no caso foi um contrato de 10 anos da última vez dizendo esse contrato vai receber tanto dinheiro a cada ano que tem que cumprir essas metas aqui e a gente é fiscalizado a cada 6 meses tem uma reunião tem que escrever um relatório justificar então é um esquema bem diferente das universidades eu não quero nem entrar na comparação porque as universidades tem um arcabouço legal completamente diferente mas eu acho que é salutar sem o INPA ser tão cobrado eu queria perguntar você falou por exemplo perdão que o Ministério da Ciência e Tecnologia é um dos que cobra diretamente você falou inclusive em rankings por exemplo eu cito por exemplo o QS que é um ranking famoso a nível mundial e o INPA está classificado acho que no quarto lugar ele fica atrás por exemplo a matemática fica atrás da matemática da USP da UNICAMP da UFRJ e eu vejo que os recursos que o INPA recebe eles são assim astrondosamente maiores num certo sentido e os seus pesquisadores eles têm uma liberdade maior acho que vocês dão menos aulas em geral menos aulas sim considerávelmente o Lucas vive reclamando aqui a quantidade de aula que ele tem que dar na USP como professor e assim ver essas coisas por exemplo isso poderia de alguma forma incomodar ou não incomoda ou isso não chega eu acho que os questionamentos recentes que houve a respeito de rankings e o que o INPA poderia fazer para estar melhor nos rankings tem a ver com o incômodo que vem dessas instâncias oficiais eu acho que assim não é difícil a gente achar digamos indicadores numéricos em que o INPA sai muito bem em termos de números de doutores formados efetividade número de artigos publicados e é claro que vai ter mais artigos publicados para o pesquisador num lugar que os pesquisadores dão menos aula também é bom deixar isso claro não é para falar não que nós somos infinitamente melhores que os outros tem circunstâncias melhores é que a minha mãe está ligando no whatsapp aqui vou ter que desligar não reparem que eu vou tentar digitar para ela já ligo pronto eu avisei mas ela não se tocou acho que ainda está rolando ela não achou que era tão longo é não sei mas enfim então assim não é difícil o INPA eu acho que justificar a sua existência mas sim esses rankings numéricos podem gerar um certo desconforto então eu quase que entendo quando vem um burocrata e diz olha ajuda a gente aí ajuda o jeito de subir no ranking porque senão fica complicado a gente lida com o ranking não lida com o argumento a gente nem sabe o que é medalha field lá no ministério sei lá eu entendo mas eu acho que é um caminho um pouco complicado um pouco perigoso a gente tem uma negociação delicada aí é claro que você tem que prestar satisfação aos ministérios como eu falei você vai prestar satisfação à sociedade que sustenta a gente em grande parte é claro que faz parte da democracia você ter essa abertura essa possibilidade das pessoas poderem vir e analisar o que está acontecendo eu acho até que essa abertura devia existir em mais instituições não só de ensino de pesquisa brasileiras eu acho que devia ser mais fácil sim mas eu acho que é importante isso mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado com esse lado do ranquismo produtivismo que não leva a nada se você olhar nesses rankings internacionais normalmente as universidades francesas saem muito mal e a gente que é matemático sabe o Ecole Politecnique está muito mal como é que pode o Ecole Normale Superior de Paris está muito mal não faz sentido então a França tem sido o lugar onde tem havido uma certa resistência a isso é esse o caminho para a gente não sei eu tenho a impressão que a gente vai ter que negociar um pouco melhor do que eles digamos assim mas é acho que tem essa tendência de não pode concluir já conclui eu falo que tem essa tendência de as pessoas evitarem rankings em avaliações tem essa declaração de São Francisco existe um movimento internacional de fazer as instituições levarem menos a sério em rankings e números frios mas avaliações de maneira geral é claro que para os políticos é mais difícil eu acho para as agências grandes que dependem de operações mais cegas não conseguem entrar nos detalhes de tudo acho que eles precisam de alguma coisa mais pronta eu vou falar um pouquinho de uma coisa que eu vivi na Capes a Capes teve uma hora que ela existe o famigerado Qualis que é esse ranking brasileiro de periódicos antigamente cada área fazia o seu Qualis e prestava satisfações a Capes e a Deus não tinha muito e cada área fazia do seu jeito a gente tem notícias não vou entrar em méritos diários mas é difícil achar isso na internet a gente tem notícias diárias que rankeavam super bem periódicos brasileiros até aí talvez seja razoável mas periódicos brasileiros que os editores-chefes estavam no comitê que elaborava o Qualis posso dizer com tranquilidade que isso nunca aconteceu na matemática sendo orgulho na matemática nem tem revista brasileira com Qualis é assim às vezes o boletim da Sociedade Brasileira de Matemática que é uma revista que todos queremos que vá bem acaba sofrendo se você usa um indicador objetivo ele não está com o mesmo número de outra revista gerais acontece é revista boa tem corpo editorial forte está progredindo está melhorando muito nos últimos anos é o Marcelo Viana fez um ótimo trabalho agora o Daniel Pelegrino está fazendo um ótimo trabalho também então tem progredido muito mas assim sofre ainda um pouco mais abaixo tem o São Paulo Journal também que está crescendo está na stringer Exatamente Exatamente E dentro só pra complementar pra gente não falar que só tem de matemática tem o boletim da Academia Brasileira de Ciência que tem a parte de matemática só pra deixar Isso, exatamente uma boa observação Tiago Bom, mas aí voltando na CAPES então eu acho que a matemática com todos os defeitos que tinha o Qualis antigo que era bem subjetivo e gerava distorções que vai gerar sempre basicamente estava fazendo um serviço razoável quando você comparava com as bases indexadas internacionais não era uma coisa tão discrepante tinha discrepância outras áreas talvez não tivessem outras áreas talvez não tivessem nem condição de fazer isso o pessoal de direito dizia a produção relevante de direito pra português primeiro lugar a gente trabalha com direito estilo romano não com common law então coisa em inglês em geral está ligada com outra tradição jurídica que não interessa pra gente e aí sei lá a gente pretende publicar em português tá errado isso? me parece que assim a primeira vista não a gente pode entrar no mérito depois se isso é uma cortina de fumaça ou não na verdade eu não quero entrar no mérito não quero ser processado mas mas assim era um problema e aí a Capge resolveu criar um esquema unificado de fazer o Qualis eu não vou entrar no mérito do que quer mas foi uma coisa super polêmica eu chamei uma pessoa no canto pra conversar que era alguém que estava por trás desse novo Qualis falando olha aqui a gente faz o nosso trabalho direitinho né vocês mesmos mostraram gráfico mostrando que o Qualis da matemática do período anterior e o Qualis objetivo que vocês criaram estão batendo bastante batendo noventa e tantos por cento física e matemática e computação eram áreas que os Qualis da área e o Qualis da Capes meio que batiam completamente uma primeira aproximação e química também várias áreas eram assim aí pô vocês estão querendo agora resolver o problema que vocês tem com outras áreas criando uma coisa que vai ser ruim pra gente esses 10% de diferença tinham umas distorções que pareciam mais sérias do que as tradicionais da matemática vamos dizer assim e aí os caras falaram é mas não tem jeito a gente tem que criar uma regra unificada pra todo mundo e aí você fala não mas peraí tal não regra unificada não mas poxa não regra unificada aí depois a gente conseguiu que não fosse unificada depois a presidente da Capes mudou aí depois deu toda confusão aí depois ninguém sabia se o ministro da educação tinha doutorado ou não enfim ficou essa bagunça no Brasil enfim era o primeiro pós-doc sem doc da história né e é enfim mas é confuso o negócio sabe a necessidade de achar esse critério unificado eu acho que é muito nocivo na verdade nocivo e que fim levou no final como que fim levou essa história não continua tendo um qualios unificado tem alguma liberdade pra própria área mexer nas suas revistas continua sendo esquisito continua continua sendo é continua assim é um é um mal eu não vou dizer um mal necessário mas é um mal que é necessário a gente lidar com ele é é isso assim porque quem tem o dinheiro tem o poder a gente depende da Capes a gente vai ter que lidar e continuar brigando ao mesmo tempo né é enfim é é bem chatinho é bom de prestígio sobretudo numa área que eu defencio que é filosofia matemática ou filosofia da matemática que sim são ligadas universidades francesas de ponta forte no mundo inteiro e que não está nem relacionada no qualios a Capes então isso aí é muito complicado porque quando a revista não está em nenhuma das bases bibliométricas internacionais ela automaticamente é taxada de não periódico pela Capes em muitos casos assim isso é bom eu diria que é conveniente em alguns casos e é muito inconveniente em outros então eu não sei se esse é o caso não tá Tiago você nem disse qual é a revista não sei dizer mas esse é um jeito comum de uma revista aparecer como uma não revista para Capes é uma coisa que não está indexada nas bases certas e aí acabou não existe quer dizer a Capes faz isso para evitar revistas predatórias para evitar assim tipo faz isso para evitar revistas predatórias para evitar revistas que são basicamente uma página na web que o cara criou e começou a botar artigo talvez do próprio grupo de pesquisa isso existe tá assim não estou inventando faz isso para evitar um monte de coisas faz isso para evitar áreas que são absolutamente digamos endogâmicas autoreferenciadas no Brasil que não tem intercâmbio com a literatura internacional e que nem se dá um trabalho de esfarçar indexando as suas revistas enfim tem uma série de razões mas agora é uma ferramenta muito é tipo uma faca é cega né que eles usam assim uma coisa que não corta exata é uma coisa que corta tudo e machuca muito as áreas nesse caso do que o Thiago está falando eu imagino que deve ter alguma possibilidade de entrar em contato com alguém para na próxima avaliação ser considerada ou não existe a possibilidade de entrar em contato com alguém que vai te ouvir vai fazer o que for possível hoje a coordenadora de área é a professora Nancy Garcia lá do Unicamp é excelente é uma possibilidade de entrar em contato já teve aqui no podcast já teve aqui no podcast que é uma pessoa fantástica vai fazer o que ela puder não é claro que ela possa muito esse é o ponto então não é assim não é ela falar para a Capes isso é uma revista eu garanto eu aposto a minha reputação 200 reais em meu carro que isso é uma revista não adianta nada entendi Roberto mas isso leva em conta também que o país que a gente vive é um país extremamente heterogêneo e com com realidades completamente difusas e distoantes diferentes e antagônicas em muitas regiões e que você tem que colocar isso numa agência de fomento universal desse país deve ser um negócio altamente complexo comente o uniformismo essa coisa que não é uniforme deve ser um negócio extremamente você já deve ter ouvido falar do mito da cama de Procustis o cara que ele chamava o viajante e falava pode dormir aqui na minha cama e você é maior do que a minha cama deixa eu cortar um pedaço seu para você caber virou esse mito do Procustis para falar justamente do quando você tenta usar um molde só para coisas muito diferentes e das violências que são cometidas no caso do mito violências de fato no caso aqui violências metafóricas talvez violências científicas eu não acho que a Capes tem uma resposta muito boa para isso para falar a verdade as pessoas as áreas vão tentando fazer o que elas podem vão tentando criar critérios diferentes vão tentando dizer não a gente bota assim tem uma liberdade que a área tem que é fazer um documento de área que norteia a própria avaliação de que ele é tem parâmetros mas ele é relativamente livre então por exemplo a matemática que na verdade a área se chama matemática probabilidade estatística na Capes por alguma razão histórica a área de matemática probabilidade estatística pode dizer por exemplo que que os critérios de avaliação na região norte do país em que tem poucos programas de pós-graduação vão ser diferentes do que do Sudeste ou nas capitais do Sudeste onde tem muitos programas né essas coisas tem que ser feitas com muito cuidado você vê que eu falei no Sudeste depois acrescentei nas capitais que o Sudeste também tem amplos espaços de interior onde a realidade é outra é uma terceira realidade não é nem a da Amazônia Legal nem a de Rio e São Paulo né ou IBH sei lá então mas existe uma certa existe um certo caminho a seguir não é tão ruim a coisa quanto eu estou falando também mas em particular na avaliação da produção científica eu acho que a gente tem alguns problemas e eu acho que assim todos os problemas que a gente tem acabam sendo um pouco piorados pelo Qualys para a matemática pelo menos essa é a minha impressão matemática provavelmente eu queria um entrevistado nosso que ele disse uma coisa que me chamou a atenção e eu não tinha parado para pensar estão me ouvindo bem né porque às vezes corta a minha imagem eu não sei se está me ouvindo a CAPES ela é um centro de aperfeiçoamento da pós-graduação e ela tomou para si certas prerrogativas e funções que originalmente não são dela e mais do que isso ela virou um fiscal de certas prerrogativas e a partir daí ela começa a dizer o que é bom e o que não é e o que merece ser tratado como bom e o que não é sendo que não tem as devidas qualificações ou as pessoas qualificadas para isso a forma de selecionar essas pessoas eu não sei se você corrogou a desse conhecimento mas então deixa eu é eu assim eu acho que historicamente a CAPES foi criada para propósitos diferentes do que ela tem hoje ao longo dos anos esses propósitos foram sendo ampliados a missão da CAPES é bem diferente daquela era CAPES significa coordenação de aperfeiçoamento de professores do ensino superior então era basicamente pensar no professor do ensino superior não por exemplo no programa ou não por exemplo programa talvez indiretamente mas é professor do ensino superior numa época que o Brasil nem tinha pós-graduação direito tinha muito pouco tinha enfim aliás a CAPES tem essa plataforma sucupira né que quem está no programa de pós-graduação talvez conheça especialmente quem já foi coordenador de pós teve que botar dados na plataforma sucupira o sucupira era um cara contemporâneo do Anísio Teixeira que é super importante na educação superior brasileira e o sucupira ele deu um parecer muito famoso na época eram os anos 50 eu acho a seguinte questão estava na mesa o Brasil deve ou não ter pós-graduação estrito senso você vê que era um mundo completamente diferente do que é hoje ele disse que sim diga-se por passagem Obrigado 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 sucupira eu esqueci o primeiro nome dele pois é aí é bom mas a CAPES foi mudando de missão ao longo dos anos eu não acho isso ilegítimo não acho uma usurpação em certo sentido o governo federal tem o direito de organizar as suas várias funções com relação a pós-graduação e a pesquisa brasileira do jeito que for mais conveniente o que eu acho que talvez seja um pouquinho nocivo é que tem uma superposição de funções entre CAPES e CNPq que nunca foi completamente resolvido isso eu ia perguntar isso mas assim eu gostaria se digamos que numa primeira aproximação eu estaria feliz o suficiente se tanto CAPES quanto CNPq tivessem recursos suficientes para financiar após a pesquisa no Brasil e distribuísse esses recursos bem não é acho que a questão de você ter duas ou ter uma agência ou ter superposição é relativamente menor né o que eu quero dizer eu estou mais pensando no resultado desse sistema do que na constituição dele é claro que tem uma relação entre uma coisa e outra mas talvez não seja tão rígida assim é a questão da CAPES se atribuir o direito de dizer o que é bom e ruim eu acho que é uma questão delicada e profunda como é profunda toda a questão que tem a ver com isso que eu já mencionei várias vezes como é que você numa sociedade democrática justifica e avalia a pós-graduação e a ciência que são conhecimentos que lidam com conhecimentos super especializados que pouquíssima gente tem capacidade de avaliar né e aí digamos né uma alternativa sei lá talvez Cambridge no século XIX fosse assim Oxford não sei era você tem lá meio que uma distocracia intelectual que determina o que é conhecimento relevante ou seja é uma forma talvez não muito democrática né você tem uma distocracia eles vão ganhar dinheiro meio que de qualquer jeito a distocracia intelectual embora às vezes coincidisse com a distocracia de fato né é você tem essas pessoas elas determinam o que é conhecimento ou não e tem todas as vantagens e desvantagens que vem com isso né uma vantagem que as pessoas gostam de dizer é quando que Charles Darwin ia conseguir viajar por cinco anos deixar a universidade dele pra conhecer o mundo no Beagle com os formatos que a gente tem de fomento e enfim de responsabilidade docente que se tem hoje né então os aristocratas lá não estavam totalmente errados coisas boas saíram disso aí mas não era um sistema democrático né a gente tem outros parâmetros de democracia hoje não era um sistema aberto né que parece um aspecto fundamental de algo dentro de uma sociedade democrática que recebe recursos públicos então assim eu não sei se eu sei responder eu não acho que seja um problema específico da Capes eu acho que qualquer coisa de avaliação e pesquisa no mundo tem esse problema o que eu vejo nos lugares onde a coisa parece funcionar melhor é que o trabalho de avaliação primeiro ele fica mais com especialistas tem pessoas até sei lá na NSF nos Estados Unidos eles contratam às vezes pesquisadores por um tempo pra ficarem sendo avaliadores da NSF ficarem em comitês e o cara tem se não tempo integral tem ao menos um tempo parcial considerável na NSF sendo pago por isso né então eu acho que talvez seja mais uma questão de você tratar o trabalho com a seriedade que ele merece chamando os especialistas trazendo os especialistas pra dentro das agências dando a oportunidade dos pares verem mas ao mesmo tempo quando você traz as pessoas você ganha uma oportunidade de quem não é daquela área talvez entender um pouquinho interagir um pouco com a área e tudo mais então acho resumindo não acho que esse problema seja fácil de resolver não acho que a Capes seja particularmente culpada por ter mais funções do que ela tinha no passado ou deveria ter em algum sentido não acho que esse seja o problema acho sim que a gente poderia como país levar mais a sério esse trabalho de avaliação devia ter mais avaliação de mais coisas de outro jeito e dando algum tipo de vantagem para os avaliadores eu sinceramente não quero reclamar da Capes por esse lado mas eu não vejo nenhuma razão objetiva pra alguém ter feito o que eu fiz por alguns anos que é ser coordenador adjunto diário na Capes ou coordenador titular você não ganha você ganha um sei lá um prolabórico você viaja pra Brasília você gasta mais no hotel do que você ganha um pouquinho mais aí você ganha muito trabalho ganha algum prestígio tudo bem experiência cabelo branco essas coisas calvície mas é mas assim não tem eu não acho que ninguém devia ninguém devia ficar rico com esse trabalho não entendeu mas assim no momento que você quer que as pessoas façam a sério bom eu acho que eu fiz a sério no limite da minha capacidade mas sei lá não é assim se você está vamos sentar agora tem que ser uma coisa a mais tem que chamar mais a gente boa da comunidade não é não é uma coisa trivial não é uma coisa eu já acho duvidoso por exemplo seu trabalho de editoria de revistas VFAI deveria ser completamente voluntário mas talvez não tenha outro jeito agora esse da CAPES é muito puxado pra ser um trabalho essencialmente voluntário compreendo é é verdade a gente entrevistou aqui uma Dilma da Silva que ela é da como é que é o Lucas que ela é da como aconteceu isso ela foi pra NSF por uns anos ela ficou afastada da faculdade pra ir pra NSF pra ser parecerista de projetos e tal ela falou que ela teve que sair da universidade mudar a cidade dela pra Washington sim, ela está em Washington foi mudar em Washington de si é outra coisa é outra coisa é não e assim faz sentido na Inglaterra eles tem um outro sistema que é assim você se candidata ao que seria uma bolsa de produtividade ou projeto universal lá eles pra pra garantir que eles vão ter pareceres bons eles pagam os pareceristas que nem a FAPESP faz também isso já é um avanço não é que alguém fique rico com isso mas assim você quer um trabalho você quer cobrar a pessoa é um trabalho profundo você quer realmente que aquele cara pegue sei lá a obra completa de Roberto e Museiro a obra completa de Roberto e Museiro dos últimos 10 anos e leia os artigos não só avalia dizendo esse artigo apareceu numa revista boa então deve ser bom você meio que nem costa passando um ônibus indo embora e aí você quer que o cara leia se duvidar esse teorema é legal esse outro aqui é muito parecido com o que outras pessoas já fizeram mesmo tendo saído numa revista boa não achei nada demais então países diferentes tem sistemas diferentes eu acho que o sistema brasileiro não é bom levando em conta que eu acho que uma coisa que a gente tem que comentar que o Brasil tem uma academia muito jovem também eu acho que isso é importante a gente ressaltar uma academia que tem se tiver 100 anos em termos de academia é muito enquanto os outros países tem 600 500 eu me recordo de uma anedota de uns políticos que sempre contavam que estavam numa reunião com os reitores de Oxford e eles falavam não, não se preocupe não o difícil é os primeiros 800 anos depois a coisa então tem um pouco nesse sentido mas uma academia que já tem muito resultado sendo muito jovem então eu entendo mas a gente não é por isso que as críticas e a tentativa de melhorar não deva ser intensificada é, mas aí Tiago você pode contra-argumentar o seguinte somos jovens certo? mas somos inteligentes também o que a gente faz? a gente copia na medida do possível com as devidas adaptações talvez com as limitações de recursos que a gente tem também né porque a gente tem essa questão a gente copia os bons exemplos desses lugares velhos né e tem toda a história tem todas as coisas a gente não precisa copiar perfeitamente até porque talvez não faça sentido na nossa realidade mas assim não custa perguntar Qualis por exemplo pra voltar né se famigerar do Qualis né é assim que fazem sei lá na Holanda nos Estados Unidos na Inglaterra na França esses países que os Estados Unidos também tem uma ciência que é jovem mas não tão jovem quanto o do Brasil né e meio que teve um envelhecimento rápido no bom sentido porque trouxe uma gente na Europa de 1600 né por exemplo isso não mas eu quero dizer o seguinte que tem um salto que a ciência americana dá no século na virada do 19 pro 20 mas principalmente no século 20 né porque é um salto via importação e aí você então assim a gente tem poderia copiar mais os bons exemplos né analisar mais os bons exemplos ver o que a gente tira dali então assim mas eu concordo que sim a gente tem uma comunidade jovem tem vários problemas associados a isso e eu acho que a gente se sai bem em vários sentidos apesar apesar de tudo é na realidade a gente também tentou importar no começo da nossa academia pelo menos na matemática mas eu imagino que em outras áreas também muito veio de pescadores importados né você sabe que tem uma coisa engraçada a gente falou do São Paulo Journal né tem uma frase que eu vi num artigo uma vez de um cara bom vocês sabem que o Alexander Grotendik antes de ser geometralgérico ele era um analista funcional e ele fez um magno opus a grande obra dele na área foi um artigo que ele escreveu quando ele estava visitando São Paulo estava visitando a USP e que saiu no São Paulo Journal tirou muita gente é isso e saiu no São Paulo Journal e na época era boletim isso é sei lá qual era o nome da época é mas era mas era um é saiu na revista paulista né e aí esse cara o Gilles Pizier escreveu um artigo lá sobre a desigualdade do Grotendik que está nesse artigo e um monte de coisas que estão nesse artigo também é um artigo super profundo super importante do Grotendik é um artigo que até hoje as pessoas de análise funcional e áreas relacionadas estudam e aí o cara fala assim ah esses resultados do Grotendik demoraram muito tempo a serem conhecidos porque eles saíram numa revista brasileira que era obscura o cara fiquei com uma raiva quando ele disse mas é verdade né era mais na época né sem internet é não sem internet é verdade né mas assim mas eu não não sei é eu fiquei chateado do ponto de ver se de quem estava na Europa é completamente obscura né ele não queria ler a brasileira provavelmente tinha acesso porque esses boletins eram mandados para todas as grandes diversidades do mundo como eram mandados de lá para cá daqui para lá isso exatamente e era o Grotendik não era um matemático qualquer né era um matemático assim ele foi o grande analista funcional da época dele antes de ser o grande geometra algébrica o cara que revolucionou a geometria algébrica né então certo o Veio quando publicou o livro dele também só para deixar claro o fundamento geometria algébrica de 46 a assinatura é São Paulo ele publicou pela MS sim é todos esses caras vieram aqui né não São Paulo eu acho que as grandes cidades talvez fossem São Paulo e Buenos Aires né na América Latina Buenos Aires também recebeu muita gente teve tem uns caras também uns espanhóis que fugiram da guerra civil espanhola o Catalão lá o Santa Ló que ajudou muito a análise local teve São Paulo e Buenos Aires estavam bem à frente dos outros lugares da América Latina eu acho acho que sim vamos lá vamos avançar aqui que tem um monte de coisa que eu quero perguntar um monte de assunto eu vou colocar essa da pergunta aqui que é um assunto que eu queria saber o Alexandre está perguntando qual sua opinião sobre o programa de graduação do IMPA né melhor programa do Brasil esse programa claro não mas além dessa não mas falando sério não é não é ainda porque acabou de começar né esse é o primeiro ano né que está tendo eu acho que eu posso falar um pouquinho do histórico eu tive um pouquinho envolvido com o planejamento desse programa a ideia foi uma ideia que veio em conjunto da Prefeitura do Rio com o IMPA em 2020 2020 talvez ou 2021 a ideia a concepção do prefeito do Eduardo Paes é 2021 que foi quando ele voltou a ser prefeito a concepção do Eduardo Paes era criar um hub de inovação no centro da cidade e trazer um curso de matemática aplicada matemática computação matemática alguma coisa envolvendo o IMPA para esse centro para esse hub o IMPA comprou a ideia a ideia de ter uma graduação do IMPA é discutida há muitos e muitos anos ter várias idas e vindas e aí pareceu um momento certo de se criar uma graduação do IMPA a ideia do hub e da graduação era serem financiadas por fundações entidades privadas isso acabou não acontecendo por uma série de razões eu acho que o que eu estou falando aqui é público não estou muito preocupado mas também não sei exatamente quais foram as razões pelas quais o projeto original não foi para frente e aí o que aconteceu é que quando a gente voltou o teu Lula na presidência o projeto foi levado a Brasília isso foi no meio do ano passado e aí o Lula falou beleza vamos criar essa graduação e aí foi a toque de caixa tinha que criar para ser inaugurada agora então tipo de vamos dizer de julho do ano passado talvez até agora abril foi inaugurada foi uma loucura a cerimônia foi esses dias né a cerimônia foi semana passada foi eu estava lá foi então tem uma primeira turma de mais ou menos 60 alunos e alunas que vieram estão morando num hotel do lado do hub de inovação estão sendo super bem tratados pelo menos por enquanto e depois a gente vai morar nos apartamentos mais humildes assim do que o hotel mas o hotel é legal mas esses apartamentos ficam dentro do centro? não ficam do outro lado da rua fica assim tem uma avenida grande nessa área do porto que foi revitalizada né para os Jogos Olímpicos é num pedaço do centro chamado Santo Cristo é um bairro tradicional mas tem uma avenida ali é da rodoviária ali né isso aí de um lado da rua tem o hotel do outro lado tem o hub de inovação com o Ipatec lá é qual a minha opinião sobre a graduação? é bom eu falei eu estive envolvido com um projeto de alguma forma então talvez eu tenha um certo viés né eu acho que essa graduação ela tem se fosse para ser mais uma graduação em matemática como já tem um monte só na região metropolitana do Rio né eu acho que não faria sentido é eu acho que ela se justifica em primeiro lugar porque não é uma graduação em matemática convencional e isso tem a ver com o jeito que os cursos estão sendo dados um jeito mais mas não só pelo método assim um jeito mais interativo mais sala de aula invertida mas com muito mais computação integrada em todo o currículo né então todos os cursos tem alguma coisa de programação de computação de simulação é tem um conjunto um ciclo básico da graduação que é bem amplo também né é mas não é não é só isso eu acho que quer dizer não é só o ciclo básico amplo né é dar a oportunidade de fazer uma matemática aplicada de um jeito diferente com uma cara diferente do que a gente tem no Brasil até hoje matemática talvez mais dessa era da informação se é que faz sentido falar disso né não é muito legal falar de chavão mas enfim é então eu acho que faz sentido por isso né e que por além disso ela se graduar oferece duas coisas que talvez toda graduação no Brasil deve ter ou pelo menos mais graduações deve ter que são alojamento e no caso uma remuneração para os alunos e além disso uma preocupação de criar um ambiente de vida razoável para esses alunos eles estão se mudando para o Rio de Janeiro está sendo uma região que é super rica culturalmente da cidade está perto do Morro da Providência que tem a primeira favela do Brasil está perto do centro das barracões das escolas de samba está perto do Cais do Valongo o maior porto escravagista do mundo está perto de museus de um monte de coisa legal mas assim tem toda uma preocupação para que esses alunos façam digamos um bom uso do ambiente deles você bota um monte de jovens perto de um num lugar sem supervisão é um pouquinho complicado ainda mais se esse lugar é o Rio de Janeiro talvez não sei mas eu acho eu acho legal essa proposta só resumindo eu acho legal também o fato que é um programa de excelência que está escolhendo bem os alunos eu acho que tem espaço no Brasil para um programa assim que ele vai contribuir nessa linha por exemplo falou de excelência a seleção já é diferente das outras graduações se você pudesse falar um pouco sobre isso a seleção ela tem sem entrar em muitos detalhes tem uma parte que é pelo Enem mas é uma minoria das vagas e tem uma outra parte que é por desempenho em Olimpíadas do Conhecimento tem lá uma tabela que é a maior parte que é a maior parte tem uma tabela de pontuação então medalhas na OBM na OBM na Olimpíada Brasileira de Química Internacionais elas têm uma pontuação e aí forma-se um ranking a partir disso além disso os alunos são entrevistados e eu acho que passaram por algum tipo de prova escrita aí essa parte não vou falar porque eu não tenho certeza mas é então tem uma seleção envolvendo essas Olimpíadas do Conhecimento e isso já é uma seleção bem diferente e os alunos vêm de todo o Brasil essa turma também tem gente do norte quase do EOPOC e eles ganham uma remuneração para estarem lá eles têm um programa como eu falei diferente esse programa também tem uma componente que eu acho muito importante eu fui nas pessoas quando eu estava envolvido ainda bater muito nessa tecla mais humanística sabe de dar uma formação em línguas em história oferecer cursos que abram os horizontes das pessoas para além de matemática e tecnologia porque primeiro para não formar gente completamente bitolada e segundo porque assim a gente sabe que todos os alunos que chegam lá são alunos brilhantes mas isso é praticamente a única coisa que a gente sabe sobre o background educacional deles tem alunos que passaram para educação de elite em vários lugares do Brasil e tem alunos que passaram vieram de uma escola muito pequena e que ainda assim conseguiram se destacar nas Olimpíadas de matemática mas talvez não tenham a melhor formação em outras áreas então acho que isso é um outro lado bastante positivo dessa graduação Roberto seguindo um pouco não, mas eu não entendi eu não entendi direito concretamente o que é essa parte humanística? tem cursos de línguas para começar e aí tem uma série de matérias eletivas em história filosofia ética eletivas no sentido que você não precisa fazer todas elas você tem que escolher pelo menos algumas para fazer e agora uma outra coisa Thiago, você ia mudar muito? porque eu quero falar ainda de Empatec fica à vontade porque tem várias perguntas fica uma coisa bem nova eu acho que muita gente não sabe todos os detalhes todo mundo sabe tem a graduação no INPA agora mas ninguém sabe exatamente vários detalhes inclusive outra coisa que eu queria saber quer dizer agora da parte dos professores quer dizer eu fiquei sabendo que alguns seus alunos do INPA foram convidados para dar aula no Empatec então na verdade fora isso quem está dando aula então bom primeiro lugar não são no momento tem dois ex-alunos do INPA um acabou de terminar o doutorado foi meu aluno inclusive Lucas Gesende está dando aula de balnear e tem outro que é um egresso de muito tempo atrás ele terminou o doutorado mais ou menos quando eu cheguei no INPA vamos dizer 2009 talvez eu cheguei em 2006 que é o Emílio de tal Brasil que ele trabalha na IBM na IBM Research aqui do Rio e ele está dando alguns cursos ligados à computação mas isso é uma coisa uma solução quer dizer o Emílio talvez continue dando aula mais tempo a ideia é que o INPA tem um corpo docente próprio e que além disso os docentes do INPA sejam convidados e possam dar matérias lá mas aí naturalmente matemática pura e aplicada não vão dar curso de computação enfim tem um limite mais esporadicamente assim digamos o Gros teria pessoas contratadas não assim eu acho que nos cursos de matemática vai ter uma mistura boa enquanto chegar no estado estacionário que ainda vai demorar um pouquinho vai ter uma mistura boa de pessoas do próprio Impatec com pessoas do INPA eu acho que é do interesse do INPA que tem essa interação tem pesquisadores do INPA dando aula lá pelo menos de alguns cursos mais matemáticos e como eu falei está sendo contratado um corpo docente é um edital aberto agora até 30 de abril se vocês forem na página do Impatec tem um processo seletivo aberto que a candidatura é simples você tem que só que atualizar o látice e mandar uma carta lá cumprindo certos parâmetros de duas páginas interessante então é aberto a doutores em matemática e áreas afins e de fato existe demanda por cursos de física nessa graduação cursos de processamento de sinais então pessoas que vêm estatística estatística então pessoas que vêm doutorada em estatística engenharia elétrica física podem muito bem ir dar aula lá que legal né pois é e aí a contratação é via OES também eu fiquei curioso tudo faz parte da grande OES aí do INPA tudo faz parte da grande OES todos os funcionários do INPA contratados desde vou chutar 2004 2003 são seletistas né eu assino uma carteira de trabalho normal normal no sentido não sou funcionário público né isso então eu não tenho as prerrogativas de funcionário público por exemplo relativamente fácil do ponto de vista legal para me demitir mas tem algumas vantagens também que vem com isso certo maravilha mais alguma coisa isso Thiago? sim sim eu estava seguindo essa filosofia do Roberto de tentar fazer alguns contrapontos assim umas preocupações que eu levantei no sentido de que talvez você me ajude a entender um pouco no sentido de que há uma preocupação que a gente estava falando na questão psicológica bastante atrás e hoje mesmo acho que eu estava comentando isso com alguém eu tenho uma preocupação de que essas pessoas vão morar num emprego anexo ligado ao Instituto e elas vão fazer esse mesmo trabalho por bastante tempo sendo pessoas bastante heterogêneas vindo de várias partes do Brasil existe essa preocupação psicológica com essas assim com esse tipo de informação que é totalmente novo no Brasil é totalmente novo em outros países existem e tem uma cultura disso mas aqui a gente tem essa essa questão de ser nova e eu acho que existe essa preocupação mas de que maneira ela se manifesta e ela se manifesta é bom existe um corpo de pessoas que já foi contratado para lidar com o Ipatec em particular com a vida dos alunos quando eu falo a vida é a vida também fora dos estudos isso envolve gente de pedagogia psicologia e tem uma pessoa que é responsável pela moradia mas que também é meio que a mãe de todo mundo lá fica conversando com a galera e tal então tem uma estrutura que vamos dizer envolve essa ponta mais formal de atenção psicológica e pedagógica ou atenção psicopedagógica como chamam e a outra ponta que é meio que ajudar as pessoas a viverem bem de uma forma mais ampla e isso vai desde questões de infraestrutura física de falar o meu quarto está com o vaso sanitário entupido até até lidar com o bem estar conversar com as pessoas falar sei lá talvez não seja boa ideia você sair voltar tarde toda noite beber muito não sei o que lá ficar de olho mesmo porque são jovens estão propensos a isso estão longe da família então tudo pode acontecer em princípio existem essas pessoas para vocês também é uma experiência nova na medida que geral o ímpato está acostumado a receber alunos de pós-graduação tudo bem que aconteça isso exatamente porque também são perfeitamente capazes de tomar porre todo dia em alguns casos só para deixar claro na maioria mas sim então sim a gente está acostumado a receber alunos mais velhos tem uma diferença de uns 4, 5 anos de idade e isso faz bastante diferença eu pelo menos era outra pessoa aos 23 do que quando eu entrei no INP eu tinha 21 eu acho era outra pessoa aos 21 do que aos 17 quando eu entrei na faculdade não é que eu tivesse mudado completamente mas eu já era um pouquinho mais safo um pouquinho mais maduro isso eu estou falando o meu conhecimento hoje do Impatec é relativamente por alto tem o site tem várias reportagens que estão saindo quem quiser pode encontrar mais informações e talvez informações mais seguras também em outras fontes mas o que eu posso dizer é que sim tem uma preocupação com a vida digamos integral dos alunos não só os estudos e lá no INP tem uma comissão assim de gente que está ocupada com isso é de fato assim a comissão ela já existe há algum tempo eu sou membro dessa comissão mas ela está começando a trabalhar de fato agora quer dizer agora a gente criou a comissão inclusive que era uma exigência do MEC para aprovar o programa na verdade toda graduação tem várias comissões comissão de aperfeiçoamento tem várias outras coisas tudo isso existe já mas foi criado para dizer olha estamos aqui se o MEC aprovar a graduação a gente vai trabalhar de fato então está chegando essa hora eu acho que vai ter um certo remanejamento de pessoas nas comissões assim também porque estão sendo contratados docentes para o Empatec então é natural que alguns docentes de lá do Empatec entrem nessas comissões algumas outras pessoas saiam e o período letivo já começou? começou quarta-feira passada olha aí uma semana teve uma aula inaugurada assunto quentíssimo na verdade assunto quentíssimo na verdade é o seguinte dia 2 teve a inauguração com a presença do Lula de vários ministros do Eduardo Paes do Marcelo Viana e vários deputados e tal aí no dia 3 teve a aula magna que foi lá no INPA foram duas aulas na verdade os meninos passearam lá pelo INPA pra gente eles gostaram muito a maioria vem da UBMEP tinha curiosidade de saber como era o INPA nunca tinha visitado aí na quinta começou o trabalho mais de verdade lá no INPA com aula tal assim tá bem interessante o negócio inclusive porque como foi tudo feito muito rápido ainda tá se terminando alguns acabamentos no prédio lá então acho que o pessoal vai se sentir um misto de pioneiro e porquinho da Índia nessa história tá vivendo a experiência em Patek que ninguém viveu ainda é um momento histórico esse negócio aí vai ficar pra história é muito legal esperamos que sim esperamos que seja uma história tem todo o potencial aí pra isso Thiago mais alguma coisa se não vou avançar que ainda tem um assuntão aqui que eu quero falar que é a SBM você tá na diretoria da SBM agora pela segunda vez né isso é na segunda vez consecutiva né segunda vez mudou o presidente mas eu continuei lá agora temos uma presidente né a Jaqueline Mesquita sim e são o presidente eu vi acho que são 4 ou 5 diretores né isso e aí também tem o conselho diretor isso é um deles também tem a gente não tem cargo assim de tesoureiro secretário na SBM tem só a diretoria é e aí também a SBM tem o conselho diretor que tem membros que é constituído por essas pessoas que você já mencionou mais um bando de membros eleitos representando as regiões do Brasil né tem na verdade tem uma divisão no Brasil tem Rio, São Paulo tem Minas, não sei o que lá tem umas coisas assim cada uma tem um membro tem uma cadeira nesse conselho diretor é então mas isso é digamos é um conjunto que contém a diretoria né que eu tô na diretoria mesmo agora você falou na minha entrevista recente aí que você nessa sua nova gestão da diretoria tem duas grandes dois grandes objetivos eu queria falar agora um pouco sobre cada um deles eu achei os dois bem interessantes inclusive enfim um deles é o tal do doutorado do Prof.Math né você isso é como que seria isso isso é uma coisa que assim tá eu vou tentar descrever de maneira breve porque é um isso deve sair em breve ou é uma coisa ainda incerta como é que tá a situação é tá incerto eu já vou explicar porquê bom qual é a ideia do doutorado do Prof.Math bom primeiro lugar né qual é há uns anos é possível você criar no Brasil um doutorado profissional doutorado profissional um doutorado que é científico que tem um lado acadêmico forte mas que de alguma forma tem uma ligação mais direta com o mundo fora da academia o próprio Prof.Math é um mestrado profissional já tem essas características o Prof.Math também gerou pelo Brasil milhares de mestres né e há uma demanda nesse grupo por uma formação além do mestrado mas o Prof.Math não prepara propriamente por exemplo um doutorado acadêmico em matemática pra você estudar geometria algébrica probabilidade geometria diferencial não é pra isso não é essa ideia né então qual é a ideia já que você falou isso vamos rolar qual que é a ideia do Prof.Math então essa é uma ótima pergunta explícito o objetivo do Prof.Math explícito do Prof.Math é aprofundar de maneira geral é a formação matemática de um licenciado em matemática mas não só aprofundar de maneira geral não só dar bases mais profundas e sólidas pra essa pessoa mas estimular que essa pessoa leve esse conhecimento de volta pra sala de aula pro seu trabalho de uma forma eficaz concreta eficaz e concreta então o objetivo do doutorado é dar um passo além disso o que a gente viu acontecer além de ter esse pessoal que quer fazer doutorado o que quer o que a gente viu é que vários egressos do Prof.Math galgaram alguns degraus na carreira que talvez não tivessem sido imaginados antes foram trabalhar em secretaria de educação foram ser supervisores de escola diretores então a atuação deles mudou de patamar mudou de escopo então o objetivo do Prof.Math doutorado é digamos é dar fundamentação teórica além de aprofundar ainda mais a formação em matemática propriamente dito e em particular dar uma visão também geral não é pra aprofundar em nenhum tópico mas uma visão bem geral da matemática diria até que perto da fronteira do século XXI em algumas aplicações e tal mas pelo menos uma formação mais profunda além disso é capacitar os estudantes pra trabalhos tipo avaliação de políticas educacionais produção de material didático inovador uso de tecnologias trabalho com museus divulgação científica e tudo isso dentro de um guarda-chuva que é esse um doutorado que está sendo proposto o doutorado foi proposto e não foi aceito na última abertura de propostas da CAPES havia uma foi mais por questões técnicas eu diria né a gente tentou sanar essas questões técnicas e está aguardando ansiosamente que a CAPES faça uma nova chamada de programas novos né chamam de APCN esse tipo de edital na CAPES ainda não foi aberto tem um monte de indefinições a gente já conversou com um monte de gente ah não uma coisa periódica bom não mas é mais fácil responder assim é tipo é mais é pra ser mais ou menos periódico mas não é assim todo setembro abre sempre né é tipo é periódico mas não troco assim é periódico mas não é tão periódico parece as bolsas de produtos periódico com atrito né é tipo isso é tipo isso é mais ou menos periódico mas não dá pra contar com isso então no momento a gente está em compasso de espera a proposta foi escrita tá tudo lá a gente tem feedback de pessoas de outras organizações ligadas com outros mestrados e doutorados profissionais pra gente que inclusive participa da avaliação na CAPES a gente quis conversar com as pessoas né pra ver se a gente estava indo no caminho certo que a CAPES pode aceitar e tá e tá aí a gente precisa agora submeter e ver o que acontece mas ainda não tá na hora porque não tem a chamada então já tá pronto o projeto já tá meio que pronto esperando basicamente sim né é o tipo de coisa que do momento que você é pronta e fica demorando talvez você resolva mudar alguma coisa né tipo sei lá você escreve um artigo de matemática eu queria uma graduação aí que já tava pronto aí é mas assim se você faz uma coisa e você fica relendo você vai ter vontade de mudar mas assim tá fundamentalmente pronto tá fundamentalmente pronto tem algum paralelo do internacional assim que eu ia perguntar é boa pergunta ótima pergunta pra ideia de doutorado profissional existem vários paralelos internacionais por outro lado eu não sei de um doutorado que especificamente assim industriais você disse né mais industriais exatamente é isso tá cheio é existem alguns lugares que tenham os doutorados eu agora não vou saber se tá mas tem umas coisas tipo é num certo existem doutorados assim aqui no Brasil quando a gente fala em doutorado em educação e fala em doutorado em educação é educação voltado pra matemática a gente não tem tanto precedente de doutorados assim não sei se sendo talvez direto demais né de educação que sejam fortes em matemática né em outros lugares do mundo existem informações mais específicas de pós-graduação pra quem quer trabalhar em educação matemática então tem precedente disso em muitos lugares isso tem uma cara mais prática assim e tal mais prática no sentido assim mais diretamente voltada pra atividade fim né eu não tenho notícias de um doutorado que incorpore essas frentes que eu citei pra vocês que são frentes que também vão além da sala de aula digamos assim então pra isso eu não vejo precedentes isso é bem interessante e a ideia é que a pessoa tenha feito o mestrado antes pra ingressar o mestrado profimate ou não necessariamente não precisa ser o profimate idealmente o público-alvo é quem fez o profimate mas não precisa ser e aí você tem o mesmo esquema quer dizer as universidades vão aderindo assim conforme isso exatamente tem um conjunto inicial de polos que é um subconjunto dos polos atuais do profimate e depois vai ter um esquema de adesão com certos critérios são critérios que é claro são um pouco mais difíceis de serem satisfeitos do que os critérios do mestrado mas sim haverá critérios e objetivos digamos e um sistema de adesão com editais periódicos legal Thiago então tá então isso é uma coisa estou bem curioso pra ver é uma ideia bem legal tomara que vingue logo e a segunda coisa que você falou é uma coisa mais curiosa essa eu realmente não sei nada eu não consigo ouvir falar eu vi nessa entrevista que vocês gostariam de fazer em breve na SBM que é o tal do código de ética do que se trata isso? então se trata de um código de ética o que é a ideia? boa ou seja ou seja bom vamos lá existe uma visão bom vamos lá a gente sabe que tem um bando de temas com éticos de comportamento ético a ausência dele que estão em voga na comunidade no mundo teve todo o movimento do Me Too nos Estados Unidos em outros países falando de assédio sexual a gente tem questões de gênero raça que tem sido postas de uma série de vieses e tal então eu entendo que a motivação pra se pensar em ética nesse momento teve a ver com esses temas que eu vou na falta de palavra melhor eu vou chamar de contemporâneos não são contemporâneos eu suspeito que assédio sexual seja uma coisa bastante antiga mas são temas que tem sido discutidos ganharam visibilidade ao mesmo tempo a ideia do código de ética é a seguinte bom no momento que você resolve pensar em questões éticas faz sentido dar dois passos pra trás lembrar que em primeiro lugar digamos fazer algo que atente contra esses padrões contemporâneos de comportamento não é o único jeito de não ser ético se você é por exemplo um matemático que tenta publicar um teorema que você sabe que é falso isso é um comportamento antiético e existem coisas bem fundamentais se você é um professor que sei lá que é absolutamente grosseiro tudo bem que você pode ser chamado de assédio moral nesse rol de temas contemporâneos mas assim existem vários jeitos de não ser ética ética é uma coisa maior do que essas questões contemporâneas por mais importantes que elas sejam tem uma série de coisas que a gente pode elencar e tem uma série de problemas que podem aparecer que a gente talvez não saiba prever e bom se você pergunta a pessoa você vai ouvir vários relatos de problemas que elas tiveram por causa de religião ausência de religião por causa de comportamentos variados por causa de manifestações políticas e você vai ver isso vindo de todos os lados quem faz isso tudo então para para falar tanto dos problemas de visibilidade contemporânea quanto das coisas mais clássicas parece razoável que exista um documento que diga o que a SBM espera dos seus membros bom os membros são matemáticos qual o comportamento que é esperado deles que jeitos existem que a gente consegue antever de violar esse comportamento e aí entram todas as questões contemporâneas quais são os padrões de comportamento que existem esperados de um matemático quais são os padrões profissionais sociedade brasileira de matemática é uma sociedade de classe de matemáticos no sentido amplo mas é uma categoria o que a gente espera disso o que a gente espera do comportamento de um matemático bom enfim uma série de coisas e está se escrevendo um código outra sociedade para a sociedade brasileira de física já tem um código é até um código que eu peguei para ler eu já não gostei dele depois eu vi que era bem razoável mas é que no primeiro artigo eles falam esse código prima pelo respeito a constituição de 88 eu falei cara constituição de 88 assim não tudo bem podemos gostar ou não da constituição mas pô constituição de 88 não vamos fazer um documento que depende de outro vai que muda sei lá mas enfim é um código legal no final das contas eu estou falando mal talvez seja um pouco prolixo na tentativa de cobrir muitas coisas mas é um código interessante está servindo de inspiração para a gente e aí tem como tem isso tem vários lugares no mundo de comportamento envolver o manual seria o segundo passo é mais uma linha de princípios gerais tanto do que está certo quanto do que está errado então qual é o comportamento que você espera de um matemático enquanto professor enquanto aluno isso acho que é uma coisa importante também quer dizer a gente fala muito das relações de poder que é um desses tópicos contemporâneos é claro mas assim não custa lembrar que todas as pessoas na comunidade têm certas obrigações também parece por exemplo que um aluno de matemática ou não que colhe está violando certas obrigações certos princípios éticos mas isso vai constar no código também? não sei se a gente vai falar de cola mas enfim tem alunos associados tem alunos associados então em princípio pode está em redação também é matemática deixar isso claro e se insere também no contexto matemática eu acho não sei mas eu imagino que isso vai ser mais em relação a profissão de um matemático formado é mas assim a gente não vai deixar de falar eu acho que dos estudantes não acho que alguma coisa vai estar lá não posso dizer de antemão não sou só eu fazendo a gente tem um comitê que tem eu devia citar o nome das pessoas aqui então vou até abrir para não esquecer de ninguém mas temos são preocupações Roberto enquanto você está abrindo é que eu acho que a gente deixa de às vezes manifestar que são coisas horriqueiras que uma geração às vezes não percebe às vezes certo constrangimento me recordo que a gente tem algumas normas por exemplo assim coisas bobas assim sei lá você vai receber uma aluna sendo um professor homem deixa a porta aberta da sala para não criar um certo constrangimento coisas nesse sentido é claro que eu dei um exemplo mas são coisas que isso ajuda na relação profissional e traz ganho para todo mundo isso é uma coisa que quem esteve lá nos Estados Unidos mesmo há muitos anos atrás eu tenho quase vou fazer 20 anos de doutorado esse ano de completar o doutorado há muitos anos já havia essa preocupação lá e até uma coisa que me chocou eu lembro de chegar no meu departamento eu tinha que pegar um elevador para ir à secretaria lá e se anunciar dizer olha eu cheguei sou o Roberto estou ingressando no doutorado aqui hoje e qual foi a primeira coisa que eu vi quando eu saí do elevador um cartazinho sobre assédio sexual e condutas a serem tomadas e condutas a serem evitadas até me chocou vou ser bem sincero não esperava ver aquilo você espera chegar ter um balão dizendo bem-vindo sei lá alguma coisa assim mas a primeira coisa que era meio que não cometa assédio sexual olha quando alguém está botando o dedo na sua cara abre a porta elevador e vem ó você se comporta aqui hein mas assim tem o seu valor é mas é enfim tem tem isso aí eu acho Tiago que está mais na linha do manual que talvez a gente escreva depois no INPO a gente já tem feito algumas coisas nesse sentido tem tido uma movimentação envolvendo pesquisadores e alunos tal a gente tem um código de ética já ah mas a ideia é justamente fazer o manual o que é boas práticas digamos assim né professor se comporta como professor aluno se comporta como aluno coisas assim isso é tipo não agrida fisicamente seus alunos assim não 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 taque o apagador na cabeça de ninguém é que vai ser muito difícil inclusive mas enfim a gente tem que aprender bom para falar os nomes da comissão de ética como alunos assim então os nomes da comissão de ética são Suzane Maciel Marcela Duarte Ferrari Sérgio Monari Elane Pimentel e Gabriela Planas ah certo então e isso daí deve sair mais ou menos em breve pelo que você sabe mais ou menos em breve assim na verdade por culpa minha a comissão passou um bom tempo sem se reunir por umas questões aqui familiares que foram um pouquinho complicadas em casa mas eu espero que sim espero que não demore muito seja lá o que significar não demorar muito eu espero que não demore muito o código que você falou que já está bem encaminhado né é a gente tem alguns trechos escritos a gente tem foi engraçado porque eu passei alguns meses tendo uma coisa anotada no quadro que tem na minha sala que era SBM definir assédio e aí todas as pessoas que entravam lá perguntavam o que é isso o que você está fazendo né mas era justamente um pedaço um texto para o código de ética lá que eu tinha ficado para escrever então a gente tem alguns textos tem coisas sendo escritas agora eu espero que a gente consiga andar mais ou menos rápido nos próximos meses aí e entregar alguma coisa de volta para SBM em não muito tempo parabéns pela iniciativa que essa que vinha foi a ideia da Jaqueline Mesquita nossa presidente foi ela que encomendou esse código e então parabéns vai para ela em primeiro lugar Jaqueline também já esteve aqui só para deixar claro uma hora quem quiser ver todo mundo vendo mais um café já tem bastante você já era para ter vindo bastante tempo aqui né com os problemas é eu fugi né não é pois é foi um pouco um período bem complicado da vida assim que não estava dando tinha duas pessoas na família próximas com problemas de saúde na verdade e agora está mais tranquilo o Roberto uma coisa que eu acho que é legal que talvez isso inspire departamentos às vezes longínquos começarem a se preocupar com isso assim menores que talvez isso não fosse uma preocupação do dia a dia e trazer essa preocupação é muito importante é muito importante acho que eu acho até que assim muita coisa devia partir das universidades mesmo sabe concordo concordo porque mas sim os departamentos podem inclusive quer dizer do momento que a SBM faz isso né o próprio IMPA que tem uma certa visibilidade faz isso eu acho que é natural que os departamentos possam inclusive levar isso de volta para as suas universidades mostrar a gente tem um exemplo a gente está interessado em fazer isso e a gente acha que não é uma coisa para ser feita para um departamento isolado é uma coisa para ganhar um tamanho maior dentro da instituição como um todo né e aí assim tem muita coisa eu acho que e de novo eu acho que assim na minha cabeça uma das coisas principais até teve uma conversa interessante lá no IMPA o IMPA tem um comitê de diversidade de gênero que resolveu escrever um manual de boas práticas voltados digamos assim para assuntos de diversidade de gênero eu lembro que eu li e falei para o pessoal olha até tem uma aluna minha Adriana aluno de doutorado que está na comissão eu falei olha isso aqui é um ótimo manual mas assim é um manual para todo mundo né não é específico mais sobre algum grupo claro que talvez tem alguns grupos que sofrem mais a gente sabe que tem grupos que sofrem mais as mulheres talvez sofrem mais que os outros talvez não enfim né a gente tem vieses né dito isso muito do que se faz eu acho que é geral com uma talvez uma aplicação ainda mais importante a certos grupos ainda mais necessária a certos grupos e eu acho que eu espero que a gente consiga pegar essas duas pontas né a ponta do que é contemporâneo não seja exclusivo para alguma coisa né que ele seja abrangente é eu acho que a gente tem que cobrir os assuntos em voga porque bom eles são importantes não porque eles estão em voga mas porque eles são importantes de fato né mas a gente não pode se restringir a eles né e um pouco por isso um pouco não bastante por isso é que essas questões do que é um bom profissional o que é o comportamento profissional esperado aparecem né porque elas vão muito além de de um outro tema excelente muito bom e aí Tiago mais alguma coisa é acho não era mais ou menos isso que eu tinha para falar eu ia perguntar um pouco sobre alunos que eu sempre pergunto no final né que você teve muitos alunos aí ao longo da carreira ainda tem vários é alcones né tenho é eu acabei de graduar meu nono aluno é nono aluno de doutorado nono aluno de doutorado isso de mestrado tem e mais um monte de mestrado é então eu vi lógico se você quiser é é então meus filhos estão espalhados por aí tem alguns como é que você relaciona com os alunos no sentido que você tenta reunir em grupo você prefere reunião individual então eu não eu já tentei reunir em grupo mas em geral acaba sendo mais individual mesmo é às vezes forma um parzinho né tipo tem dois que estão trabalhando mais ou menos na mesma coisa e vem juntos falar do assunto até teve por exemplo eu tive o curiosamente eu já tive dois orientados chamando Alain e três orientados chamando os Lucas Lucas é bem fácil mas dois Alain meu primeiro aluno foi Alain e eu acho que o terceiro também mas aí um dos Alain o Alain Anderson da Silva Pereira que tá lá na UFAO agora é meu chefe agora a gente ganhou um universal juntos ele que vai pagar as coisas pra mim mas ele é o coordenador do projeto mas aí ele e um pós-doc eu tinha o Rodrigo Ribeiro também ótimo trabalharam bastante juntos aí tem agora dois Lucas que estavam trabalhando juntos no projeto já acabou eu tento agrupar mas em geral acabou sendo mais sozinho assim mesmo eu com cada um eu me recordo que algumas reuniões que eu tive com você quando eu tava no Rio eram nas padarias que a gente ficava conversando é eu não faço muito reunião em padaria com aluno não senão como é muito aluno eu vou acabar engordando entendeu não vai ser muito saudável é mas o que eu quero destacar é a informalidade que você sempre tenta levar é eu sempre ofereço café é isso assim tenho uma cafeteira na minha sala eu sempre ofereço café é assim eu não sou bom acho que assim é raro encontrar um carioca muito formal e eu sou bem típico talvez nesse sentido assim formalidade não é uma coisa que me faça bem que me seja muito atraente assim é assim só pra gente não encerrar sobre um assunto que eu acho muito legal assim que é uma questão bastante pessoal aí você fica à vontade pra responder você estudou na PUC a PUC é uma universidade cara mas você veio de uma outra realidade como que foi a diversidade dessa realidade só pra eu vamos lá eu na verdade a minha família ela teve altos e baixos então não sei se dá pra dizer exatamente outra realidade assim mas sim no mínimo eu tava num lugar da cidade bem diferente né eu sou da Zona Norte a PUC é na Zona Sul a maioria dos alunos é da Zona Sul é então tem no mínimo um choque cultural talvez assim é difícil eu não sei na verdade assim uma é uma coisa que eu falei com meu pai na época eu lembro que eu tinha a impressão que todo mundo na Zona Sul era muito rico a gente era sei lá classe média todo mundo na Zona Sul era muito rico e aí eu fui descobrindo que não que só que as pessoas estavam mais dispostas a gastar dinheiro do que o meu pai por exemplo eu contei isso pra ele ele ficou espantado eu também achava que todo mundo fosse muito rico na Zona Sul que assim o pessoal digamos assim da nossa visão né bom assim eu cresci na Tijuca meu pai cresceu em Pilares minha família toda na Zona Norte ou do interior de Minas e tal então a gente tinha uma visão meio estranha da Zona Sul que a gente tava todo mundo esbanjando assim cheio da grana mas talvez não fosse bem assim mas claro é uma visão que qualquer visão de longe assim traz certos estereótipos eu fui pra PUC na verdade assim porque eu queria estudar engenharia de computação e na época tinha dois cursos que o guia do estudante abriu recomendava que era o curso da PUC do Rio e o curso da Unicamp era na época que a gente comprava uma revista de papel veja só pra decidir o que a gente ia fazer esses dois eram os cinco estrelas é nem sei se o Lucas conheceu o papel então enfim eu ainda noto no papel os assuntos que eu falo nesse podcast eu sou olha a geração ainda noto no bloquinho é aí é bom então apareceram eu fui fazer o vestibular eu fiz vestibular pro FRJ também engenharia eletrônica aí eu fiz já pro segundo semestre eu tava meio que não tava muito afim de ir pro FRJ porque não era o curso que eu queria no final também computação não foi o curso que eu quis mas enfim e aí no meio do vestibular da Unicamp eu recebi uma ligação a minha mãe recebeu a ligação da PUC dizendo ó seu filho foi bem no vestibular e ganhou uma bolsa de 100% e aí eu ainda fui fazer prova na pra Unicamp mas era a segunda fase tinha vários dias deve ser assim ainda não sei mas tinha cinco dias a notícia chegou no primeiro dia no segundo dia eu fui e aconteceu uma coisa engraçada porque eu tava no meio do vestibular já sabia que tinha ganho bolsa na PUC eu tava pensando acho que eu vou pra PUC né pô dá maior trabalho fazer essa prova e aí eu percebi eu já não lembro mais se o caderno de resposta era dentro que tinha prova de história no dia e eu acho que o meu caderno de resposta estava grampeado errado então eu escrevi a resposta da questão 2 no lugar da questão 3 sei lá fiz uma embananeia as coisas e aí eu levantei pra falar com o cara da sala ele falou não a gente troca o caderno de resposta rapidinho não sei o que lá aí eu olhei e falei ah quer dizer não vou saber esse vestibular não já tinha decido que eu ia pra PUC mas eu não expliquei isso pro cara aí o rapaz era um jovem devia ser universitário também ficou meio desesperado não não volta aqui por favor não não a gente resolve é rapidinho mas eu fui andando fui embora aí eu fui pra PUC é era uma é uma realidade diferente assim eu posso dizer fiz alguns amigos de muito próximos lá é desse universo no sul que pra mim era novidade digamos assim não completa né mas era novidade eu não sei se eu sei fazer um resumo dessa experiência a PUC na verdade é engraçada porque ela bom assim como eu ganhei bolsa muita gente ganha bolsa na PUC também a universidade cara e na verdade ela ficou muito mais cara na época que eu estudava lá ela recebia muito dinheiro direto do governo federal e a FINEP e tal e aí ela deixou de receber e aí começou a aumentar a mensalidade em função disso mas assim eu tava longe de ser a pessoa apesar da maioria ser da zona sua eu tava longe de ser a pessoa mais deslocada ali a PUC dava bolsa pra gente de todos os níveis de todas as classes sociais é eu lembro que é até hoje até hoje ela faz um trabalho maravilhoso nesse sentido e eu lembro que por exemplo durante a graduação eu trabalhei fui voluntário no negócio chamado NEAN Núcleo de Estudos e Ação Submenor eu dava aula de reforço escolar de matemática olha que legal e e assim meus alunos estavam ali a PUC é relativamente perto da Rocinha de um conjunto habitacional que ainda é mais perto então os alunos em geral vinham desses dois lugares então talvez isso assim apesar da PUC ser uma universidade digamos que atende uma boa parte da elite carioca ela não era uma universidade exclusiva dessa elite é claro que tinham choques culturais teve uma adaptação mas é e tem alguns cursos que são mais elitizados outros mesmo matemática é tem alguns cursos que são mais elitizados então na verdade é assim quem é que vai fazer matemática na PUC você pagar uma mensalidade cara para fazer matemática na minha época pelo menos era visto como um desperdício de recursos familiares então hoje talvez seja um pouco diferente que a carreira é mais lucrativa mas na época era assim e aí eu acho que todo mundo que ia fazer matemática ganhava bolsa de algum tipo já ganhava bolsa e decidiu ir para matemática por causa disso por causa disso não mas a bolsa acabou sendo um fator que pesou muita gente que fazia mestrado no impo simultaneamente tinha esse negócio na época tinha menos disso na verdade quando eu me formei no bacharelado em matemática tinha tinha três pessoas não tinha duas pessoas que era era museu e a Carolina Araújo que além de minha amiga é professora no IMPA também pesquisadora no IMPA também então 100% de aproveitamento para aquela turma de bachareis lá no IMPA né é mas assim naquele ano naqueles anos se formavam muito poucas pessoas aí eu fui aumentando o número com os anos a PUC começou a fazer esses desafios matemáticos oferecer muita bolsa específica para matemática né e atrai alunos excelentes assim é assim eu sou docente da PUC é algo invejável é fenomenal é pequeno e muito forte né e eles tem também alguns professores dedicados ao ensino o que eu acho muito positivo também porque é gente assim planejamento de curso gente que está focada no ensino eu acho que é legal você ter essa mistura né mas assim isso é uma coisa que tem problemas mas eu acho que é uma vantagem até que a PUC tem sobre as universidades federais as universidades públicas né no Brasil é porque bom assim tem o sentimento que as pessoas podem ser mandadas embora eu não estou dizendo que essa é a vantagem isso não é a vantagem mas a vantagem é a seguinte que existe uma cultura forte de trabalho de cada um fazer muito bem o seu trabalho né quer dizer todo mundo tem que dar aula alguns tem que fazer pesquisa também a maioria tem que fazer pesquisa também mas assim não é só falar que você faz pesquisa é fazer pesquisa mesmo orientar a gente trabalhar na sua capacidade e o pessoal que é voltado para o ensino está voltado para o ensino mesmo está querendo assim está querendo caprichar dar bastante aula bem feito é dar bastante aula bem feito ajudar a organizar o curso para o departamento como um todo então eu acho que nas universidades às vezes falta um pouco isso sabe assim tipo eu acho que hoje enganar na pesquisa vamos dizer se eu posso usar essa palavra é mais difícil porque as pós-graduações tem esse esquema de credenciamento descredenciamento o que acontece por outro lado é que talvez as condições para quem vai fazer pesquisa não sejam as melhores a carga didática seja grande sim falta de incentivo não tem um incentivo especifico de muitas universidades isso exatamente e o ensino às vezes é meio deixado de lado quem faz pesquisa talvez tenha menos tempo não digo nem para dar aula a aula vai ser igual mas tem para preparar para pensar em uma coisa diferente claro que tem sempre quem faça mas não tem digamos as condições ideais e aí quem não faz pesquisa também às vezes não está interessado em ensino particularmente então é meio complicado eu acho que isso da PUC é muito positivo tem essa cultura forte de trabalho tem cultura forte de avaliar o trabalho das pessoas que eu acho que é importante eu acho que falta também em instituições públicas brasileiras uma coisa que me impressionou na PUC foi a harmonia do corpo docente com o objetivo comum isso é uma coisa que eu não vi em outra universidade no Brasil o quanto que o corpo docente pensa de uma maneira harmoniosa o quanto que se espera o quanto que tem uma diversidade de troca de cargos administrativos e todo professor entende essa ideia de que tem que contribuir tem que fazer então acho muito legal é todo mundo acaba sendo diretor coordenador de pós coordenador de graduação como um departamento pequeno talvez dê menos trabalho do que em outros lugares também mas eu acho que existe sim esse espírito de corpo esse espírito de corpo esse espírito de equipe assim das pessoas estarem juntas ali todo mundo contribuir com a sua parte buscando a melhor qualidade possível eu acho que isso é bem é um lado muito legal do departamento de matemática da PUC eu sou suspeito para falar mas eu sou bastante fã também sou fã da PUC não sou fã da PUC não condicional e eu só para deixar um dado que eu acho interessante que eu fiz uma visita o Lucas acho que não estava nesse dia mas a gente estava fazendo uma visita ao Rio em janeiro passei por lá e eu tive uma notícia muito agradável que o programa de pós de matemática está crescendo vertiginosamente está com 50 alunos é um número historicamente muito alto para a PUC exato e a tendência a crescer ainda mais eles estão obtendo que eu acho muito legal porque se você for ver dois andares e tem uma estrutura bastante interessante então eu acho assim eu gostei de ver esse avanço a gente também percentualmente acho que é o lugar que a gente mais entrevistou gente no local se a gente for ver pois é mas é pois é você passou por lá né Tiago então fica mais fácil acaba sendo acaba sendo tem um carinho de história especial não e assim onde você conhece gente é que você consegue fisgar as pessoas na base da amizade mesmo assim é verdade tem só bastante gente é verdade e tem vários ainda para ter os que não vieram que vão vir aí em breve e um histórico você foi aluno lá é difícil você passar por lá assim e você não ter aqueles professores que e uma coisa que eu gostava as pessoas chegavam conversavam com a gente era muito gostoso muito bom é não eu fui muito feliz fazendo matemática lá assim eu não tinha ideia do que eu estava me metendo né quer dizer na verdade eu tinha um pouco porque os docentes da matemática faziam questão de dar cursos de cálculo muito bons mostrando alguma coisa diferente dando os trabalhos diferentes para a gente e tal e foi isso que me fisgou né é mas aí depois eu conhecendo o departamento melhor eu me senti com muita sorte mas depois vendo né ao longo da vida você vai valorizando mais certas coisas né que talvez você não tenha como avaliar sim 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 sem experiência né mas sim eu sempre sempre me considerei sortudo por ter sido aluno de lá e cada vez me considero mais sortudo no certo sentido a gente aprende muita coisa além de matemática lá na PUC eu acho legal bom Lucas mais alguma coisa nesse sentido podemos encaminhar vamos encaminhando professor muito obrigado foi ótimo assim três horas aqui essa maratona aí de podcast é não é é não legal muito feliz infelizmente eu me tranquei num quarto aqui de casa em que alguém vai querer dormir daqui a pouco senão ainda podia conversar mais um pouquinho não gente agradeceu não mas a gente cobriu bastante coisa assim minha lixinha aqui em papel físico foi risquei tudo eu fico feliz saber que você ainda utiliza essa tecnologia não pelo contrário eu não consigo eu tenho vários corretores que usam tablet pra pesquisar pra rabiscar eu não consigo eu uso no papel eu não gosto muito quando eu venho online não tem jeito né mas quando eu tenho eu sozinho eu faço tudo no papel ainda não aderia essa tecnologia nova aí dos tablets Roberto obrigado obrigado de verdade obrigado a vocês pelo convite foi um prazer foi uma conversa bem agradável passou de pressa na verdade sim a gente aprendeu bastante a gente sempre aprende eu acho que eu e o Lucas a gente fala que a gente é feliz porque a gente vai entrevistando e aprendendo ao mesmo tempo porque tomara que tenha sido útil a conversa pra mim foi um prazer isso que eu posso dizer muito mais do que útil um prazer além disso mas muito mais do que hoje pode ter certeza obrigado mais uma vez de verdade é um carinho que eu tenho um especial pela amizade que a gente formou aí no Rio dos conselhos acho que vale a pena retomar essas lembranças e aprender saber que eu vou seguir aprendendo com você obrigado um grande abraço eu agradeço maravilhoso também agradecer nossa audiência hoje teve bastante perguntas comentários a gente sempre fica muito contente eu estava vendo a janela de comentários aqui não dá pra passar todos que vem bastante coisa mas a gente passou as perguntas principais você viu que bastante gente falando a gente fica muito muito lisonjado de ter esse pessoal até essa hora acompanhando e mandando coisa e elogiando tem até um aqui que a foto na foto pelo menos ele parece igualzinho ao Gauss eu não estava esperando que o Gauss apareça reencarnação eu não acredito não acreditava em reencarnação mas como eles são iguais eu estou começando a achar que pode ser mesmo é isso aí pessoal então tá até a próxima até a próxima mais um café tchau tchau valeu gente